em 1985, atuou também, foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia, foi fundador e presidente do Sindicato dos Arquitetos da Bahia, membro do Conselho Superior do IAB, foi vereador três vezes na cidade de Salvador, três vezes também deputado federal pelo Estado da Bahia, foi candidato a prefeito numa campanha formidável, foi candidato a governador, foi candidato a senador, ele brincava dizendo que a única disputa que ele não tinha se enfiado em vida foi para presidente da República, porque o resto ele disputou e utilizou o momento para incluir, inserir nos debates, para as funções honrosas que ele disputou, algumas delas como vencedor, inserir o debate sobre a cidade, sobre a habitação e o urbanismo para a pobreza. quando o colega Clóvis Ilguen Fritz deixou a Câmara dos Deputados, também por conta de um grave problema de família, deixou com o Zezéu todos os projetos de lei que ele cuidava, na época, alguns a nosso pedido, o que veio a se tornar a Lei nº 11.888, o Zezéu acolheu, aperfeiçoou, debateu a Lei de Assistência Técnica. Também a Lei Fábio Penteado, que teve origem no Conselho Superior do IAB, que está em vias de aprovação agora, que abre para os institutos de pesquisa, as universidades, os projetos de obras públicas com inovação tecnológica, com interesse técnico e social amplo. E agora, recentemente, foi o relator do Estatuto da Metrópole, que veio preencher lacunas que tinham ficado para trás no debate do Estatuto da Cidade e que, finalmente, estão à disposição nesse documento que ele relatou e também aperfeiçoou a partir do trabalho iniciado por outro colega de São Paulo. Eu, por um lado, falo com alegria de uma pessoa como o Zezéu, pela pessoa que ele era, pelo valor que ele deu à vida dele, particularmente como arquiteto e urbanista, por outro, uma tristeza profunda de perder mais uma boa referência, mais uma companhia tão dura na defesa das suas convicções e, ao mesmo tempo, tão doce no trato com os amigos, com os companheiros, seja de que estratos sociais fossem. Então, em homenagem ao nosso colega Zezéu, eu convido a todos para um momento, alguns segundos, de reflexão sobre a vida, sobre a profissão, sobre o que nos une aqui. Então, convido a todos para, de pé, homenagearmos nosso colega Zezéu Ribeiro. Obrigado. 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 O nosso aplauso para o colega Zezéu. Obrigado. Obrigado. O nosso pessoal, particularmente o Júlio Moreno, está acompanhando as informações e nos trará os horários, porque o corpo teve que ser trasladado de São Paulo para Salvador. Então, assim que tivermos os horários, veremos como poderemos nos fazer representar nas homenagens ao Zezel. Bem, muito obrigado pela presença de todos aqui, bem-vindos. Obrigado por terem acolhido a nossa convocação para essa 39ª reunião plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Pela ordem, vamos à leitura da pauta, que está na tela. Essa, como é uma reunião especial, por conta da reunião plenária ampliada de amanhã, ela tem a organização do expediente um pouco diferente, reduzido, que eu informo aos colegas novos aqui no Conselho de Arquitetura. Então, não teremos as informações específicas das comissões, mas, de qualquer maneira, abre-se um ponto de pauta para comunicações. Então, o quarto item da pauta será a leitura e aprovação da ata da 38ª reunião plenária ordinária. O item 5, então, no lugar dos relatos das comissões, 30 minutos de comunicação livre dos conselheiros e convidados. Entraremos na ordem do dia, conforme o procedimento regimental, pelo item 6.1, o projeto de liberação plenária, que ratifica a resolução CalBrasil nº 100, ad referendum, que prorroga o prazo para justificativa de falta ao processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e da outras providências, que têm por origem a presidência, tendo sido ouvido o Conselho Diretor e, particularmente, a Comissão Eleitoral Nacional. Item 6.2, projeto de liberação plenária, que aprova o manual para a elaboração dos atos administrativos normativos de competência do Cal, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Item 6.3, projeto de liberação plenária para aprovação do termo de ratificação da aceitação do CalBrasil como membro observador do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, o Cialp, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais, a partir de um convite da Assembleia do Cialp. 6.4, projeto de liberação plenária, aprovando a indicação da representação do CalBrasil no quinto encontro do secretário-geral do Acordo de Camberra, em Boston, ou Câmbera, em Boston, entre 3 e 5 de maio de 2015, que tem origem na Comissão de Relações Internacionais também. 6.5, projeto de liberação plenária para regulamentação da emissão de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. 6.6, projeto de liberação plenária para homologação dos registros dos profissionais diplomados no exterior, listados abaixo, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.7, projeto de liberação plenária de julgamento dos processos éticos, listados abaixo, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. 7, considerações finais e encerramento. Eu chamo a atenção que há uma pauta bastante extensa, nós procuramos acolher todas as solicitações das comissões e temo que o nosso tempo não seja possível para vencer a pauta. Em todo caso, contando com a ajuda dos colegas do plenário e das comissões que prepararam as matérias, pautamos e vamos tentar vencer essa pauta. alguma informação, alguma solicitação de informação por parte do plenário? Presidente. Colega Cássia, bom dia. Bom dia. Não é informação, não. É que eu não consegui ler a ata, eu não consegui acessar o Dropbox, meu computador está aqui com o pessoal de apoio. Se eu pudesse ter ela por escrita, porque eu me manifestei naquela reunião, eu gostaria de ler só a minha parte. Está bem, podemos inverter a pauta para não prejudicar a análise da colega, e se todos concordarem, deixamos a discussão e aprovação da ata mais para o final da reunião, ou no início da tarde, ou no final da tarde. Todos concordam? Pode ser assim? Então fazemos assim, está Cássia? Está, obrigada. Ou se ajusta o computador da colega Cássia, ou se passa para ela o texto impresso. Algum colega a mais tem necessidade do texto impresso? Não? Então basta uma cópia mesmo. Nada mais? Podemos ir adiante, entrar nas comunicações? Mais duas, então, não é? Colega Lana e colega Renato Nunes. Está bem? Então vamos lá. Vamos ao item 5, então. Comunicação livre dos colegas, conselheiros e convidados. Lembrando que regimentalmente, cada manifestação, tanto nesse período quanto nas discussões das matérias, cada conselheiro tem três minutos para se manifestar, e, eventualmente, duas manifestações para cada matéria tratada por conselheiro. É o que o nosso regimento determina. Então a palavra está com o plenário. Alguma inscrição? Colega Letícia Hart, representante do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia, Letícia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu peço, por favor, que coloque a tela. Eu gostaria de esclarecer que eu pedi a palavra, porque, na reunião do Colegiado Permanente das Entidades de Arquitetos e Urbanistas, nós tivemos a eleição da nova secretaria executiva desse colegiado. Esse aqui é o meu último pronunciamento como secretária executiva. E eu gostaria de apresentar, então, a súmula das reuniões colegiadas, muito rapidamente, presidente, sobre os principais assuntos tratados e quais estão ainda em detalhamento pelas entidades e pelos representantes do CAO-BR nesse colegiado. Essa súmula vai desde o início do funcionamento do colegiado, em janeiro de 2012, a fevereiro de 2015, com essa nossa última reunião. Como todos sabem, o colegiado é um órgão consultivo do Conselho. E, efetivamente, como foi falado no meu primeiro pronunciamento nessa plenária, para os antigos conselheiros, nós gostaríamos, efetivamente, de ser consultados. É para isso que nós estamos aqui. Isso já é previsto, a nossa existência, pela própria lei de criação do CAO. Então, nós trabalhamos, principalmente, com questões relacionadas a ensino e formação. E aí nós temos um histórico, esse material pode ser disponibilizado para os senhores, de quais assuntos foram tratados nas diversas reuniões. Pode passar? Então, nós temos tratado, ultimamente, a questão da acreditação de cursos e instituições, sistema nacional, por uma exposição de como está o andamento dessa situação, pela Comissão de Ensino e Formação. A articulação com o MEC, nós assinamos na última reunião um documento conjunto, visando a aprovação e a reconsideração de alguns aspectos das diretrizes, pode passar, por favor, das diretrizes curriculares. Nas questões relacionadas a exercício e política profissional, pode passar? Temos tratado do assunto de concursos públicos, propondo seminários preliminares para discutir as diversas formas de contratação de projetos. Também as questões relacionadas à carreira de Estado em arquitetura e urbanismo. e vários projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional. Nesse aspecto, nós destacamos a discussão da Lei Federal 8666, de 93, que trata da questão das licitações, em especial a questão do regime diferenciado de contratação. a partir de detalhamentos posteriores dessa lei. Também tratamos da análise de várias resoluções do Conselho e da revisão das normas da ABNT, ora, em tramitação. Também discutimos sobre o reconhecimento a partir de homenagens, ou premiações, ou outra forma, para arquitetos e urbanistas. E o fato ocorrido ontem nos faz ver que essas homenagens em vida ainda são muito necessárias. O Almanarque, a reedição do Almanarque, ou seja, do Manual do Arquiteto e Urbanista, também está em tramitação na sua fase de edição praticamente final. Também tratamos de algumas questões de formação e exercício profissional em nível internacional, subsidiando com alguns pareceres ou alguns comentários a comissão respectiva. E outros assuntos, dentre os quais destacamos. O Congresso, Rio 2020, que será detalhado amanhã pelo presidente do IAB na plenária ampliada. E a implementação dos CEAUs, dos colegiados respectivos similares em nível estadual. E deveremos, então, nesse ano ainda, fazer uma visita a diversos estados, visando a efetivação desses colegiados ainda não implementados. Então, além dos assuntos que são tratados no âmbito das próprias reuniões, nós temos desenvolvidos várias ações conjuntas. Algumas delas com visitas, reuniões ao Congresso Nacional, seja à Câmara, seja ao Senado, visando fazer frente a diversas questões que são de interesse da nossa profissão. Também apoiamos a candidatura do Brasil para a realização do Congresso de Arquitetos no Rio de Janeiro, em 2020, e faremos parte do Conselho Gestor do Congresso. Também temos participado de vários eventos compartilhados ou não, promovidos tanto pelas entidades quanto pelo próprio Conselho. Agora, falando do Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas, que foi a reunião das cinco entidades mentoras do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no ano passado, o colégio montou uma agenda e, dentre os dez pontos principais dessa agenda, pode passar mais um, por favor, consta a representatividade das entidades nacionais signatárias do Manifesto à Sociedade Brasileira, de 8 de julho de 1998, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, bem como nos seus correlatos estaduais. Então, fica firmado o compromisso das entidades com os interesses do nosso Conselho, participando ativamente dos colegiados. Em síntese, era o conteúdo que eu gostaria de repassar. E, como eu não poderia deixar de quebrar o protocolo, o presidente já sabe disso, ele deve estar pensando assim, de novo, não. Mas eu gostaria de quebrar novamente o protocolo e agradecer todo o apoio que foi nos dado pelo CAL para o desenvolvimento das atividades do colegiado, pelo menos durante essa gestão da Secretaria Executiva. e, fazendo isso, eu gostaria de homenagear o nosso presidente, repassando novamente o símbolo da nossa entidade, mas que represente todas as entidades do CAL, como nosso agradecimento formal pelo seu apoio. Eu comentava com a Letícia que eu já estava com ciúmes, porque até então eu não tinha recebido essa homenagem aqui elevada. Eu cumprimento a Letícia, brincadeira, naturalmente, cada coisa na sua hora, não é, Letícia? Eu cumprimento a Letícia, assim como todos os colegas que atuam no colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo, pelo trabalho importante que vem realizando. Ao longo desses três anos, nós criamos esse colegiado já na primeira reunião do CAL Brasil, em 15 de dezembro de 2011, e, de lá para cá, tem sido fundamental, tanto nos momentos mais difíceis, mais complicados, pelos quais nós passamos, particularmente nos primeiros meses, quanto nos momentos de discussão de assuntos mais prazerosos, de maior interesse para o ensino e para a prática profissional da arquitetura e urbanismo. Os meus parabéns, e a Letícia, naturalmente, continua conosco no colegiado, passa agora a secretaria executiva para a Asbeia, o colega Eduardo Nardelli assume a partir da próxima reunião, e prosseguiremos juntos. Muito obrigado, Letícia. A palavra está com o plenário, alguma inscrição a mais, alguma comunicação, algum comentário? Pois não, Santa Catarina. Bom dia, colegas. Vamos fazer um breve relato, que no dia de ontem, mais precisamente à tarde, eu estive juntamente com o presidente em exercício do CAL Santa Catarina, e com a assessora parlamentar do CAL-BR, visitando os senadores catarinenses. O propósito da visita foi levar a eles, o conhecimento deles, e pedir um apoio nas demandas que envolvem a nossa profissão, que estão em tramitação no Congresso. Quero adiantar que tivemos uma excelente recepção, os três senadores catarinenses se sensibilizaram com os nossos pleitos, em especial o senador Paulo Bauer, já assumindo algumas demandas, e o senador Luiz Henrique, também bastante dedicado. E o mais recente senador, que começa agora o mandato dele, o Dário Berger, também se sensibilizou e pediu para a sua assessoria parlamentar, então, que trocasse com a assessoria do CAL maiores detalhes, para que se possa evoluir nesse apoio. Eu aproveito também para pedir aos colegas que façam essa aproximação também com os congressistas, porque, se tratarem de partidos diferentes, acontece muitas vezes de o relator ser oposição e não conseguir levar à frente. Então, eu faço essa solicitação aos colegas para que levem também aos seus estados e estabeleçam essa comunicação. Agendaremos com os deputados catarinenses também para solicitar a eles aqueles processos que estão na Câmara. Era isso. Ótimo, Ricardo. Muito obrigado. Parabéns pela ação, junto com o colega Giovanni, Giovanni, que amanhã estará conosco, certamente, dando a plenária ampliada. Tocantins, colega Luiz Idelbrando. Não, é só para... Bom dia a todos. É só para comunicar que a Comissão de Política Urbana e Ambiental participou, de segunda à quarta-feira, da reunião preparatória para o Habitat III, porque foi um evento muito importante para nossas cidades. E eu acredito que o CAL não pode ficar fora desse evento. E entendo que os arquitetos, acho que a gente teve uma participação ativa, muitos arquitetos nesse evento, e a gente levou a mensagem do CAL, e aqui eu vou estender a todos, que a assistência técnica seja colocada nesse relatório como quase que uma obrigação para os... A gente até colocou que os bancos, que a própria ONU deva subsidiar isso, custear isso, porque o que a gente percebeu nesses três dias que acontecem, que quem está planejando a cidade é o capital. Então, isso é muito triste, porque nós não estamos conseguindo fazer um trabalho junto com as prefeituras. Outra coisa que a gente colocou lá também foi a capacitação desses municípios. A coisa está acontecendo de forma muito acentuada, e os municípios não têm como barrar, não têm argumentos para barrar aquele monte de loteamentos do Minha Casa Minha Vida sendo colocado muito distante do centro e da área urbana. E isso, o próprio Ministério falou que isso não tem muito a ver, que o Ministério não pode fazer nada, e sim as prefeituras. Mas a gente colocou que o Ministério tem um papel muito importante para tentar conter isso que está acontecendo. Mas, basicamente, é isso que a gente colocou lá, e depois a gente vai fazer um relato para a comissão e para o CAL. Obrigado. Obrigado, Luiz. Não temos inscritos, eu vou aproveitar para fazer um comentário sobre o assunto. Naturalmente, a comissão tem conhecimento, e os conselheiros que participaram da primeira gestão também, mas eu comento aqui, particularmente dirigindo-me aos colegas de primeira gestão, que o CAL Brasil participa formalmente, como titular do Conselho das Cidades, na última Conferência Nacional das Cidades. Nós conseguimos ser eleitos para uma cadeira de titular, temos o CONFIA como nosso suplente, e vimos participando. E, no âmbito do Conselho das Cidades, nós fomos eleitos também para participar do grupo de trabalho para o Habitat III, que é o grupo que vai preparar, juntamente com membros oriundos de outros ministérios, principalmente do Ministério das Relações Exteriores, que encabeça essa atividade, para a redação, para a elaboração do relatório nacional brasileiro para a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos. A última aconteceu em Nova Iorque, em 2001, chamado Istambul mais 5, e a próxima vai acontecer, agora não me recordo bem, um país aqui da América do Sul, não sei se... Quito? Quito, exatamente. É o Equador. E é interessante, inclusive, que o único, nesse grupo que vai preparar o relatório nacional brasileiro, o único remanescente do grupo que preparou o relatório de 2001 sou eu, acho que estou ficando velho, eu sou o único do grupo que atuou na preparação do relatório de 2001, que ficou muito bem elaborado, muito bem montado. Inclusive, o grupo não tinha conseguido acesso, não tinha ainda acesso ao relatório, o grupo que está preparando o relatório desse ano não tinha conhecimento do relatório de 2001, nem da declaração do milênio, que resultou dessa conferência, do Istambul mais 5. Por sorte, eu tinha no relatório da gestão do Instituto de Arquitetos do Brasil naquela ocasião, eu tinha incluído no relatório de gestão, então eu copiei e passei para todos os membros dessa comissão. Na época, em 2001, foi chefiado, naturalmente, pelo Secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano, não existia o Ministério da Cidade, mas quem realmente coordenava era o chefe alterno, que era o Joaquim Whittaker, do Itamaraty, que é uma reunião eminentemente diplomática, e todos os termos, tanto dos nossos relatórios quanto das declarações finais, passam por um processo muito complicado e que necessariamente é dirigido por um diplomata, versado na matéria, naturalmente, e que já tem participado das reuniões do Habitat III. É um relato complementar que eu faço, então, ao que o colega Luiz Adelbrando enunciou aqui. Bom, não temos mais inscritos. Colega Renato Nunes. Esse tema levantado agora, eu não sei se alguma coisa já foi estudada, prevista nos trabalhos do CAL-BR nos anos anteriores. Mas uma coisa que nos preocupa muito, a gente está vendo o desgaste de trabalhos importantes que foram feitos, o Estatuto da Cidade foi um episódio da maior importância na legislação urbana do Brasil. Entretanto, ele não passa para as cidades, ele não se transforma em procedimentos de controle, procedimentos de expansão das cidades. Alguma coisa está errada nesse caminho. E nós nunca tivemos a oportunidade de interferir com a força legislativa que o CAL-BR tem hoje. Então, eu queria levantar esse assunto como se considera impossível uma Câmara Municipal editar leis sem uma assessoria jurídica. Eu acho que é absolutamente impossível que ela promova o desenvolvimento da cidade sem uma assessoria urbanística. Então, eu acho que a gente podia se dedicar a esse assunto. Temos o Ministério da Cidade, temos pessoas da maior importância lidando nessa área, para ver se nós conseguimos colocar nas câmaras municipais, nas prefeituras, que é onde crescem e nascem as cidades, essa presença de controle e de lógica que é a única força que pode se confrontar com o poder imobiliário que avassala tudo. Então, fica só como lembrança, um tema que eu pretendo desenvolver nesse meu estágio aqui, mas eu acho que é da maior importância e é oportuno para isso, que o momento que o Brasil está vivendo precisa disso. É essa a comunicação que eu queria fazer. Muito bem. Obrigado, Renato. Ótimo. Alguma inscrição a mais? Se não, vamos passar adiante para a ordem do dia. Colega Geraldine. Bom dia, presidente, conselheiros, eu queria apenas fazer aqui um registro da nossa participação na condição de observador representando a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, da reunião da Comissão de Ensino da União Internacional dos Arquitetos, que aconteceu no último dia 11 de fevereiro. Nós estivemos lá também, a pedido da Comissão de Relações Internacionais, onde também fizemos o contato com a representação da Ordem dos Arquitetos da França, na perspectiva de uma aproximação para os acordos de cooperação da forma como o CAL vem conduzindo, o CALBR vem conduzindo nos últimos anos. A reunião da Comissão de Ensino foi muito rica, foi muito interessante, porque eles também estão passando por um processo de discussão da revisão dos processos de acreditação de cursos que vinham sendo conduzidos pelo RIBA, pelo Instituto Britânico de Arquitetos, em parceria com a Unesco. Então, esse processo se encontra agora em revisão, justamente o momento que, aqui no CAL, a gente tem discutido do assunto, tanto na Comissão de Ensino, quanto na Comissão de Relações Internacionais. Então, nós trouxemos um material, muito material digital, que vai ser disponibilizado para as comissões poderem estudar a matéria e fazer esse necessário relacionamento com a comissão. Obrigado, Geraldine. Bem, então, eu gostaria de fazer três ou quatro comunicações aqui. Primeiro, enfatizar que o seminário legislativo que estava previsto para março, eu creio que na reunião passada foi informado que foi adiado para julho, em função da nova legislatura. Todos os deputados estão em início de mandato, então, nós entendemos que, nesse ano, não seria apropriado fazer já em março. E adiaríamos, então, para junho ou julho. O assunto vai voltar ao plenário, naturalmente, para acertarmos uma data. Gostaria também de apresentar aos colegas o colega Ricardo citou aqui a nossa assessora parlamentar, a Luciana Rubino, que começou a trabalhar conosco recentemente. A Luciana está presente? Está aqui a Luciana. Eu apresento a todos que não conhecem ainda. A Luciana tem feito... Tem uma experiência profunda nesse trabalho no Parlamento brasileiro e junto ao governo brasileiro. Há mais de 20 anos trabalha nesse ambiente, embora não pareça, mas já tem essa experiência e que ela já evidenciou no trabalho que tem desenvolvido ao longo desses meses que está atuando conosco. Muito obrigado, Luciana. Então, ficam todos conhecendo aqui. Quem precisar de qualquer informação na nossa área legislativa institucional, a Luciana está aqui à disposição. E gostaria... Obrigado. Eu gostaria de apresentar também o Henrique Martins. Por favor, Henrique. Está aqui à minha esquerda. O Henrique foi gerente-geral do Cal Minas Gerais, na gestão fundadora, e, quando nós abrimos vaga para gerente administrativo, com a saída do Jorge Gutierrez, o Henrique encaminhou o currículo dele e que veio com o apoio do anterior presidente do Cal Minas Gerais e também da atual presidente do Cal Minas Gerais. Então, o Henrique, desde o dia 2, já está à frente aqui da gerência administrativa do Cal Brasil. Então, qualquer assunto referente à área administrativa também, qualquer informação que seja necessária, o Henrique está à disposição. Muito obrigado, Henrique. E, por fim, uma informação aqui sobre as homenagens ao nosso colega Zezé Ribeiro. Já está, segundo nos informa aqui o nosso amigo Júlio, Moreno, o velório já está acontecendo no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, e a cremação e o enterro... Cremação, não é? A cremação será amanhã, às 11 horas, no Jardim da Saudade. Então, como nós temos essa... Amanhã temos também a reunião plenária ampliada do Cal Brasil. Eu não sei, gostaria de ouvir depois os colegas do plenário, não precisa ser imediatamente, sobre a nossa representação nessa homenagem ao Zezé Ribeiro. Se devo ir representando o Conselho, ou se solicitamos a presença de um dos vice-presidentes, ou do nosso colega Hugo Seguste, com quem conversei mais cedo, que representa o Estado da Bahia, nessas homenagens. Então, vamos tentar, vamos refletir, e trocamos uma ideia paralelamente aqui, sobre a melhor maneira de conduzir isso, sem prejuízo para a reunião de amanhã, mas também sem deixar de prestar a homenagem que nós devemos prestar ao nosso colega Zezé Ribeiro, amanhã, na parte da manhã, lá em Salvador, na Bahia. Está bem? Então, vamos conversar aí, viu, Hugo? Podia o Hugo coordenar, centralizar essa coisa, e até o início da tarde ter uma definição sobre como faríamos, quem iria para lá. Ou o Hugo antecipa o retorno, ou como faremos. Está bem? Pode ser assim, não é? Está bom, Hugo, então fica contigo. Bem, colegas, se não temos mais inscrições, podemos entrar, então, na ordem do dia. O item 6.1. O item 6.1, quer dizer, na ordem regimental, uma resolução ad referendum, que essa presidência sempre tem evitado a edição de atos ad referendum, mas, em algumas circunstâncias, vamos dizer, há necessidade premente em que não há condição de aguardar a próxima reunião plenária, e foi o caso dessa resolução. Mas, como sempre, a presidência procura consultar o Conselho Diretor e a Comissão do Mérito para ver a pertinência e a adequação. No caso, consultamos o Conselho Diretor, que respondeu positivamente, e a Comissão Eleitoral Nacional, o colega Luiz Afonso, que também respondeu positivamente. E trago aqui, então, a análise referendo do nosso Conselho. Eu pergunto, ela trata do adiamento, da prorrogação até 31 de maio de 2015, como termo final para apresentação da justificativa por falta ao processo eleitoral de 2014, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 49 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução Cal Brasil, número 81, de 6 de junho de 2014. Essa data é a data em que vai se encerrar também o pagamento das anuidades, 31 de maio. Então, nós procuramos fazer coincidir as duas datas e, nesse intervalo, desenvolver, mais uma vez, quer dizer, prosseguir na divulgação, na informação dirigida aos colegas que não votaram. São aproximadamente 10 mil arquitetos e urbanistas dos colégios eleitorais apresentados pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Foi assim que determinou o regimento eleitoral. Os próprios Estados indicavam os seus colégios eleitorais. E, então, resulta... Desses 10 mil, é importante que se diga que muitos deles certamente já faleceram. Não foi utilizada a nossa relação de arquitetos ativos. Alguns Estados utilizaram relações próprias, mais amplas e tudo, e, certamente, ao final, nós não vamos zerar. Vão sobrar nomes e serão comunicadas as multas e bloqueado o acesso ao SICAL com a informação da multa. Então, se por acaso, ao final desse tempo, algum arquiteto buscar o SICAL, vai se deparar com a informação. Não vai ser naturalmente impedido de usar o SICAL, mas vai estar lá a informação de que, 30 dias depois, será bloqueado, caso não seja paga a multa. Como nós fazemos com as anuidades e qualquer outro débito dos colegas arquitetos. Então, eu pergunto aos colegas se há necessidade da leitura da própria resolução, que já está nos arquivos dos colegas, a resolução de uma página. Eu li o parágrafo primeiro, que é o que trata da matéria. Se todos estiverem informados, eu faria a leitura apenas da deliberação que aprova essa resolução. Pode ser assim? Eu já fiz a leitura do artigo primeiro, que é o que interessa diretamente. Então, vou fazer a leitura da deliberação, que é o número 39, de janeiro de 2015, referendar a resolução de fevereiro, no caso. Acho que tem um erro aqui na numeração. Não sei. Bom, depois o pessoal vê. Referendar a resolução CalBrasil, número 100, de 2 de fevereiro de 2015, baixada a de referendo pelo presidente do CalBrasil. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBrasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão primeira do artigo 9º do Regimento Geral do CalBrasil, reunido ordinariamente no 7º do CNTC em Brasília, DF, no dia 26 de fevereiro de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e considerando que foram devidamente fundamentadas as razões de urgência para a edição da resolução CalBR, número 100, de 2 de fevereiro de 2015, baixada a de referendo pelo presidente do CalBrasil, conforme os considerandos constantes dessa mesma norma, deliberou referendar a resolução CalBR, número 100, de 2 de fevereiro de 2015, que prorroga o prazo para justificativa de falta ao processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014, e das outras providências, baixada a de referendo pelo presidente do CalBR. Brasília, 26 de fevereiro de 2015. Em discussão, se todos estiverem informados e em condições de votar, entraremos em regime de votação, utilizando esse pequeno instrumento que todos têm aí em mãos. Nada de bagulhinho. Esse pequeno equipamento que todos têm em mão. Todos estão informados, podemos entrar em regime de votação, Então, eu peço que os colegas do apoio coloquem na tela, os que forem favoráveis devem digitar... Como é que é, Rodrigo? Como é que é? Acho que tem que pôr na tela, não é? Os que votam favoravelmente devem digitar um, não é isso? O que houve? Bom, a tecnologia nos traiu. Então, quando estiver em condição de uso, por favor, nos informem. Então, vamos ao método tradicional, então, a votação nominal. Faço a chamada por Estado, os que concordam votam sim, os que discordam votam não, ou abstenção. Então, é em regime de votação. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Ausente. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Agradeço aos colegas desse conselho. E passo ao próximo item da nossa ordem do dia. Muito obrigado a todos. A Comissão Eleitoral Nacional está tratando desse assunto, para que na próxima eleição não sejamos impelidos a isso. Primeiro, utilizarmos o colégio eleitoral mais seguro, bem atualizado, sem, vamos dizer, colegas já falecidos, e discutirmos a questão da multa, que a lei diz que as multas do Conselho serão de um a dez salários mínimos. A lei nos impõe esse limite aí, em princípio, mas não faz sentido se cobrar um anuidade, perdão, eu falei em salário mínimo, anuidade, uma a dez anuidades, e uma anuidade são mais de R$ 400, quer dizer, se a multa para quem não comparece à eleição para presidente da República é em torno de R$ 4, não faz sentido nós cobrarmos R$ 400. Então, há que se encontrar um meio legal de ajustar, ou outra alternativa para a sanção dos colegas que não participam da eleição. Mas está entregue em boas mãos, os colegas da Comissão Eleitoral Nacional, certamente, na discussão com esse plenário, com os causos estaduais e com os colegas arquitetos e urbanistas, encontrarão uma boa solução para essa questão. Passamos, então, para o item 6.2 da ordem do dia, que é o projeto de liberação plenária que aprova o manual para a elaboração de atos administrativos normativos de competência do CAU. Tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Esse assunto já foi distribuído aos CAUs estaduais para oferecimento de contribuições ao plenário e, finalmente, chega aqui para discussão e aprovação. Eu passo a palavra, então, para a coordenadora da Comissão de Organização e Administração, o colega Gislaine, para a apresentação e relato da matéria. Por favor, Gislaine. Bom dia a todos. Bem, esse manual esteve já no plenário do CAU. Em função de algumas contribuições, ele voltou à COA e, acatadas as definições, se traz novamente ao plenário para apreciação dos colegas. Vou pedir a paciência de todos, porque é um material sem um conteúdo do interesse da arquitetura, mas de fundamental para o funcionamento do nosso conselho. E, como sempre, uma demanda de organização interna para o melhor funcionamento e entendimento das nossas resoluções e documentos do CAU. Então, vou passar a leitura e peço aos colegas, então, um pouco de paciência para isso. Manual de Elaboração de Atos Administrativos e Normativos de Competência do CAU. Gislaine, só para uma lembrança aqui para os colegas mais novos, me permite? No nosso procedimento normal, é feita a leitura. Se algum dos colegas quiser fazer algum destaque em algum dos pontos, faz-se o destaque, não se interrompe a leitura. Se faz o destaque, o destaque é anotado e, após a conclusão da leitura, fazemos a discussão dos destaques pela ordem. Está bem? Então, qualquer colega, conselheiro, convidado, que queira fazer algum destaque, alguma observação, é só informar. Os colegas do apoio anotam em amarelo no texto da tela e eu anoto aqui com o nome da pessoa para chamar depois pela ordem. Desculpe, Gislaine, por favor. Bem, de acordo com o Regimento Geral do CAU-BR e a Resolução 30, de 6 de julho de 2012, que estabelece os atos administrativos normativos como sendo Resolução, Deliberação Plenária e de Comissão e Proposta, os mesmos deverão adotar os seguintes procedimentos. da Resolução, da Articulação e da Técnica Redacional. Os textos de ato administrativo normativo, do tipo Resolução, conforme a anexo 1, porque tem modelos para todos, devem ser elaborados com observância as seguintes regras. 1. A unidade básica de articulação será o artigo designado pela forma abreviada ART, seguido do artigo arábico e do símbolo de número ordinal até o de número 9, inclusive. Artigo 1º, 2º, artigo 9. A partir do de número 10, segue o algarismo arábico correspondente, seguido de ponto. Artigo 10 ponto, artigo 11 ponto, etc. 2. A indicação de artigo será separada do texto por um espaço em branco, sem traço ou outro sinal. 3. O texto de um artigo inicia-se por letra maiúscula e termina por ponto, salvo nos casos em que contiveram incisos, quando se encerra por dois pontos. 4. Os artigos podem desdobrar-se em parágrafos ou incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. 5. Os incisos dos artigos devem ser designados por algarismos romanos, seguidos de hífen, iniciados por letra minúscula, a menos que a primeira palavra seja nome próprio e, ao final, pontuados com ponto e vírgula, exceto o último, que se encerra com ponto. E o que contiver desdobramento em alíneas, que se encerra com dois pontos. 6. Nas sequências de incisos, alíneas ou itens, o penúltimo elemento será pontuado com ponto e vírgula e seguido da conjunção E, quando de caráter cumulativo, ou da conjunção O, quando a sequência for disjuntiva. 7. O parágrafo único do artigo deve ser designado pela expressão parágrafo único, seguida de ponto. 8. Quando um artigo contiver mais de um parágrafo, este será designado pelo símbolo, eu não sei como chama esse símbolo, seguido do algarismo arábico correspondente e do símbolo de numeral ordinal, até o nono parágrafo, inclusive. Então, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, até nono. A partir do número 10, a designação deve ser feita pelo símbolo, não sei o nome, seguido do algarismo arábico correspondente e do ponto. Então, parágrafo 10, parágrafo 11, etc. Como que é o nome desse símbolo? Parágrafo. Chama parágrafo mesmo? Se não chamar, fica apelidado. Que fantástico. O símbolo, o parágrafo. Bem, o nono. O texto dos parágrafos inicia com a letra maiúscula e encerra-se com ponto, exceto se for desdobrado em incisos, quando se encerra com dois pontos. Décimo. Os incisos desobram-se em alíneas, que devem ser grafadas com a letra minúscula, seguida de parênteses. 11. As alíneas desobram-se em itens, que devem ser grafados em algarismos arábicos, seguidos de ponto. 12. O texto dos itens inicia-se por letra maiúscula e termina por ponto e vírgula, salvo o último, que se encerra por ponto. Oitavo. Em remissões a outros artigos do texto normativo, deve-se empregar a forma abreviada arte, seguida do número correspondente. Quando o número for substituído por um adjetivo, como anterior, seguinte, etc., a palavra artigo deve ser grafada por extenso, no artigo anterior, no artigo seguinte. 14. As palavras e expressões estrangeiras devem ser grafadas em itálico. 15. Quaisquer referências feitas no texto a números devem ser grafadas por extenso, exceto nos casos em que houver prejuízo para a compreensão da mensagem, quando deve ser grafado só em numeral. As referências a números percentuais, além da grafia por extenso, devem observar, quando couber, a terminologia da numeração decimal. 30%, 5 inteiros e 25 centésimos por cento. 5 décimos por cento. 16. Valores monetários devem ser expressos em algarismos arábicos seguidos da grafia por extenso, entre parênteses. 17. As datas devem sempre ser grafadas por extenso e seguir as seguintes formas. A. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998. B. 1º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998. 18. Na primeira remissão a texto legal, após a ordem de execução e nas citadas em cláusulas revogatórias, a data do ato administrativo normativo deve ser grafada por extenso, resolução número XX de XX de XX de 2012, por exemplo. Nas demais remissões, a situação deve ser feita de forma reduzida, resolução número tal de 2012, vedadas as formas ato número XXX barra ano. 19. Ao contrário do número do ato administrativo normativo, a indicação do ano não deve conter ponto entre a casa do milhar e a da centena. Ou seja, não se escreve 2.000. 20. O agrupamento de artigos pode constituir a sessão, a qual, eventualmente, pode se substituir em subsessões, desculpa, se subdividir em subsessões, o de sessões, o capítulo, o de capítulos, o título. 21. Os capítulos e os títulos devem ser grafados em letras maiúsculas, identificados por algarismos romanos e postos sem negrito. Capítulo 1, título 3, etc. 22. As subsessões e as sessões devem ser identificadas em algarismos romanos, grafados em negrito, com iniciais maiúsculas, subsessão 1, subsessão 4, etc. 18, desculpa, 28, 23. Deve-se usar um espaço simples entre capítulos, sessões, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. 24. O texto deve ter 16 centímetros de largura, ser digitado na fonte Times New Roman, corpo 11, no papel de tamanho A4, de 2,10 por 2,97, com a margem esquerda situada a 3 centímetros e a direita a 2 centímetros. Eu vou abrir apenas um parêntese aqui. Hoje, as resoluções do CAL já vêm cumprindo todas essas determinações. A gente está fazendo isso para normatizar os demais documentos do CAL. 25º, não haverá recuo em qualquer das linhas do texto. 26º, a epígrafe é formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de aprovação ou homologação pelo CAL-BR, devendo ser grafada em caixa alta, sem negrito, centralizada, propiciando a identificação numérica singular do ato administrativo normativo fornecido pelo CAL-BR. Resolução número XX, de 1º de janeiro de 2012, ato normativo número XX, de tanto de 2012, etc. 27º. A emenda, alinhada... 26º. 26º para o colega Renato. A emenda, alinhada à margem direita, com 7,5 cm, deve ser grafada de forma concisa, a fim de permitir imediatamente o conhecimento da matéria normatizada, guardando estreita correlação com a ideia central do texto e com o artigo 1º do ato administrativo normativo proposto. 28º. O órgão componente para a prática do ato administrativo normativo indicado no preâmbulo deve ser grafada em caixa alta. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, as siglas devem seguir entre parênteses. 29º. A ordem de execução ao mandato de cumprimento com alinhamento justificado deve ser grafada em caixa alta, seguida de dois pontos, e expressa pelo termo resolve. E. 30º. O fecho deve ser composto pela indicação da cidade e estado da prática do ato, data por extenso, nome e cargo da autoridade que expede o ato administrativo normativo, todos grafados de forma centralizada. 1.1.2, ponto. O ato administrativo normativo do tipo resolução deve ser redigido com clareza, precisão e ordem lógica observados. 1. Para obtenção da clareza, a. Usar palavras e expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregue a nomenclatura própria da área que se esteja, desculpa, que se esteja normatizando. B. Usar frases curtas e concisas. C. Construir orações na ordem direta, evitando preciosismos, neologismos e adjetivações dispensáveis. D. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto, dos atos administrativos normativos, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. E. Usar recursos de pontuação de forma criteriosa, evitando abusos de caráter estilístico. 2. Para obtenção da precisão. A. Articular a linguagem técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo do texto e a permitir que se evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretenda dar ao ato administrativo normativo. B. Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinônimos com propósito meramente estilístico. C. Evitar emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. D. Escolher termos que tenham os mesmos sentidos e significados na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. E. E. Usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de expressão de seu significado. 3. Para obtenção da ordem lógica. A. Reunir sobre as categorias de agremiação, subsessão, sessão, capítulo e título, apenas as disposições relacionadas com o objeto da norma. B. Restringir o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio. E. C. Expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos complementares ao ato administrativo normativo enunciado no caput do artigo ou as exceções à regra por esse estabelecido. 1.3, desculpa, 1.1.3, ponto. No texto da resolução devem ser evidenciadas as remissões numéricas a dispositivos de outros textos legais, dando-se preferência à explicitação mínima de seu conteúdo, de forma a dispensar consulta a dispositivos não integrantes da própria norma. 1.2, ponto. Da numeração, da alteração e da revogação da resolução. 1.2, ponto. As resoluções seguirão a numeração sequencial iniciada em dezembro de 2011. 1.2, ponto. A alteração das resoluções deve ser feita mediante a edição de novas resoluções com indicação das alterações nos textos modificados. 2. Da deliberação. Eu lembro aos colegas que todos os atos aqui do plenário, do CAU e comissões, etc., resultam em uma deliberação. 2.1, ponto. Da estrutura redacional. 2.1, ponto. 1, ponto. O ato administrativo normativo do tipo deliberação é emitido pelo CAU-BR e pelos CAU-F e está classificado em deliberação de comissão e deliberação plenária. 2.1, ponto. 2, ponto. A estrutura redacional da deliberação de comissão deve ser elaborada conforme o modelo contido no anexo 3, com observação das seguintes regras. 1, cabeçalho contendo informações sobre o número do processo, assunto, interessado e número da referida deliberação. 2, considerando-os, explicitando os fundamentos legais, as justificativas e considerações sobre o assunto de que trata a deliberação. 3, deliberação contendo o texto, o qual expressa a decisão da comissão sobre o assunto tratado. 4, local e data. 5, assinatura dos membros da comissão, com informação do coordenador e coordenadora junto da mesma. 6, texto com o voto de todos os membros, inclusive a identificação do voto contrário ou abstenção, se for o caso. 2, ponto. 1, ponto. 3, ponto. As deliberações de comissão deverão ser numeradas segundo o formato e ordem abaixo. Inicia pela deliberação número, procedida pelo símbolo de numeral ordinal. Número da deliberação de comissão, seguido a sequência numérica, reiniciada a cada ano. Numeração da realização da reunião, procedida de barra. 2, ponto. 1, ponto. 4, toda a deliberação de comissão deverá ser antecedida por relatório e voto de um membro da comissão, conforme o modelo contido no anexo 5. 2, ponto. 1, ponto. 5, ponto. A estrutura redacional da deliberação plenária deve ser elaborada conforme o modelo contido no anexo 4. com a observância das seguintes regras. 1, cabeçalho contendo informações sobre o número do processo, assunto, interessado em número da referida deliberação. 2, a emenda, alinhada à margem direita, com 7,5 cm, deve ser grafada de forma concisa, a fim de permitir imediatamente o conhecimento da matéria normatizada, guardando estreita correlação com a ideia central do texto. Está faltando aqui um ponto e vírgula. Considerando-os, desculpa, 3, considerando-os. Explicitando os fundamentos legais, as justificativas e considerações sobre o assunto de que trata a deliberação. 4, deliberação contendo o texto o qual expressa a decisão do plenário sobre o assunto tratado. 5, o resultado da votação. 6, local e data. 7, assinatura do presidente. 2.1.6. As deliberações plenárias deverão ser numeradas segundo o formato e ordem abaixo. 1, inicia pela expressão deliberação plenária procedida pela sigla DPO para deliberação plenária ordinária, que seria o caso da nossa reunião de hoje, DPE para deliberação plenária extraordinária e DPA para deliberação plenária ampliada, que é o caso da reunião de amanhã, quando for o caso, seguida pela sigla BR ou F, seguida pela expressão número. 2, número da reunião plenária com quatro dígitos que deliberou a matéria. 3, sequência numérica da ordem da votação na ordem do dia procedida de hífen com dois dígitos. Caso haja sub-itens, estes serão representados por uma letra maiúscula na ordem da apreciação dos mesmos. Desculpa, 4. O ano da realização da reunião com quatro dígitos precedido de barra. 3, da proposta. 3, ponto 1. Da estrutura redacional. O ato do tipo proposta é emitido pelos órgãos consultivos e presidências dos CAOS BR e UF e expressa as manifestações conclusivas dos referidos órgãos. 3, ponto 1, ponto 2, ponto ponto. A estrutura redacional do ato do tipo proposta deve ser elaborada conforme o anexo 6a para órgãos colegiados e anexo 6b para a presidência e com observância das seguintes regras. Estamos terminando, colegas. 1, ao menos a leitura. Cabeçalho contendo informações sobre o assunto, o interessado, o número da referida proposta e o número do processo, se for o caso. 2, considerando-se contendo a base legal justificativa e considerações sobre o assunto de que trata a proposta. 3, propositura contendo o texto que expresse a decisão sobre o assunto tratado. 4, o resultado da votação nominal quando elaborada por órgão consultivo, porque a proposta é de órgão consultivo e presidência. Local e data e assinaturas dos membros do órgão consultivo competente ou do presidente do CAO. Passamos agora, então, aos modelos. Então, o anexo 1, que é o modelo de resolução que já está em prática hoje. Resolução número tal, de tal, de tanto, de 2015. Item 1 do anexo 2. Dispõe exatamente aquilo que já foi explicado no texto do manual. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAO-BR, no uso das atribuições, lhe conferem o artigo tal, da lei tal, de tanto, considerando, considerando, resolve, artigo 1º, artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, artigo 3º, ficam revogadas as seguintes resoluções, atos, desculpa, normas, atos, etc. 1, 2, 3. Brasília, XX, de tanto, de tanto, o nome e o presidente do CAO-BR. Lembrando que resolução é um ato apenas do CAO-BR. Os CAOs não têm resoluções, os CAOs-F. Anexo 2. Elementos que compõem a estrutura da resolução. 1, epígrafe. Identifica o ato normativo, desculpa, identifica o ato administrativo normativo propiciando a identificação numérica singular. É formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de aprovação. 2, ementa. Na verdade, nada mais é do que um glossário daquilo que a gente está, então, tratando na resolução. Ementa. Permite imediatamente o conhecimento da matéria normatizada, guardando estreita correlação com a ideia central do texto e com o artigo 1º do ato. 3, preâmbulo. Contém o nome do órgão e identifica o texto legal que lhe dá atribuição para baixar o ato administrativo normativo. No caso de ato normativo, identifica também a sessão plenária que o aprovou. 4, considerando-se. São as chamadas cláusulas de justificativa ou fundamentação, cuja disposição ordenada reflete as ideias que motivaram a elaboração da norma e remetem à legislação que versa sobre o assunto. São facultativas e, quando utilizadas, devem ser claras, objetivas e ter plena correspondência entre as disposições enunciadas. 5, ordem de execução. Preceitua-se, nessa parte, a força coativa da norma, expressa pelo termo resolve. 6, corpo ou texto. Contém a matéria normativa, as disposições que normativam, alteram, revogam, disposições de normas do mesmo nível hierárquico, sendo composto por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens que expressam as disposições da norma. Lembrando que apenas uma resolução revoga ou altera outra resolução. 7, cláusula de vigência. Determina a partir de qual data a norma entra em vigor. 8, cláusula revogatória. Cessa a vigência da norma anterior que versa sobre o mesmo assunto. 9, local e data. Fecha o ato normativo. Fecha o ato. Administrativo normativo. Identificando o local, cidade e estado, sede do órgão competente para baixá-lo e a data de sua aprovação. A assinatura identifica pelo nome a autoridade competente para sancionar o ato administrativo normativo. O cargo será grafado abaixo. Anexo 3. Modelo de deliberação de comissão. Processo, interessado o assunto. Deliberação número 000 de 0000. Sigla da comissão. A comissão de... A sigla da comissão, reunida ordinariamente ou extraordinariamente na cidade, na sede do CalBR ou CalF ou outro local, no dia tal, de tal, de tal, no uso de suas competências, das competências que lhe conferem o inciso tal, tal do regimento geral ou interno do CalBR ou UF, após análise do assunto em epígrafe, e considerando, considerando, e considerando, deliberou. Vejam que aqui o termo não é resolve, é deliberou. Propor ao plenário do CalBR ou UF 1, 2 e 3, com o voto contrário do conselheiro tal e abstenção do conselheiro tal, se for o caso. Cidade, UF e a data. E o nome e identificação aqui de coordenadora junto dos membros da referida comissão. Passando para o modelo de deliberação plenária, que é o número 4. Processo, interessado, assunto. Deliberação plenária, DP. No caso, ela pode ser O, ordinária, E, extraordinária, ou A, ampliada. BR ou UF. Estamos falando aqui de deliberações dos plenários. Número 000, D, 000, barra 000, ou, no caso de haver subsessões, ainda tem o A, barra 0000. A prova autoriza, constitui, define, institui, designa, altera, prorroga. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CalBR ou UF, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 20 do artigo tal. Desculpa, não é sessão 20, é sessão XX. Artigo XX do Regimento Geral ou Interno do CalBR ou UF, reunido ordinariamente ou extraordinariamente na cidade tal, UF, na sede do CalBR ou UF ou outro local, no dia XX de XX de XX, após análise do assunto em epígrafe E, considerando, considerando, E, considerando. Deliberou um, dois e três. Com XX votos favoráveis, XX votos contrários e XX abstenções. Nesse caso, não há designação de quem votou por abstenção ou contra. A cidade, UF e a data, nome e presidente. E, seguida aqui da folha de votação, conforme os colegas podem ver, eu acho que não há necessidade de leitura. Pode passar ali, por favor, para cima? Não sei se é para cima ou para baixo, mas tem o final ali, o histórico da votação. Ali, exatamente. Histórico da votação, reunião plenária, matéria de votação, resultado, ocorrências, secretário da reunião, presidente da reunião. Passamos para o anexo 5. Modelo de relatório e voto. Modelo de relatório e voto, processo, interessado, assunto, relator, relatório e voto. Trato, presente, processo, considerando, considerando. Tem um erro aqui nesse considerando, está escrito coneciderando, ou alguma coisa parecida. Então, considerando, considerando, e considerando, voto, cidade, UF, data, a assinatura e o conselheiro que fez o relato da matéria. Anexo 6A. Modelo de proposta. Acho que grudou a língua no céu da boca. Tem água, não é? Bem, processo, interessado e assunto. Proposta número 000 barra 0000, sigla do órgão. O colegiado de, sigla tal, reunido, ordinariamente ou extraordinariamente, da cidade UF, na sede do CalBR, ou o CalF, ou outro local qualquer, no dia XX, 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 após análise do assunto em epígrafe, e considerando, considerando e considerando, propõe 1, 2 e 3, com voto favorável dos conselheiros, não necessariamente aqui dos conselheiros, porque os membros dos órgãos colegiados não são conselheiros. Vou fazer uma correção aqui. Conselheiros ou membros. Rodrigo, por favor. Então, com voto favorável dos conselheiros ou membros, no caso de colegiados, contrário e abstenções, no caso de órgão consultivo. Brasília, DF, ou qualquer outra cidade, nome, secretário, executivo, no caso aqui a gente está dando o exemplo do SEAL, e os demais membros. E, finalmente, o anexo 6B, modelo de proposta, processo interessado e assunto, proposta número 000 barra 000 traço PR, porque é uma proposta da presidência, a presidência do CAU-BR ou CAU-F em local UF, na sede do CAU-BR ou CAU-F ou outro local, no dia XX, 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 após análise do assunto em epígrafe E, considerando o quê? Considerando E, considerando, propõe 1, 2 e 3, cidade, UF, data, nome, e o presidente do CAU-BR ou UF. Agradeço muito aos colegas pela paciência, e tem um destaque, não? Temos dois destaques aqui, pela ordem, no item 1.1.1, do colega Fernando Costa. Bom, o item 1, ele trata da resolução. Da mesma forma que está definido lá no item 2, no ato de liberação, acho que na resolução também tem que se inserir um texto, aqui no início, definindo a competência, de quem é a competência para a emissão de resolução. Eu estive olhando a resolução 30, que definiu os atos normativos, ela, lá no capítulo, ela também faz essa omissão, quando trata de resolução, só na deliberação que ela especifica. Desculpa, pode repetir, Fernando? Eu não entendi o início. Eu estou fazendo o início, eu vou fazer a proposta. Tá. É que no ar, a proposta de manual, o primeiro ato, o item 1 é da resolução, o item 2 é da deliberação. Lá no item 2 da deliberação, está definida a competência de quem pode emitir deliberação. E eu senti falta na resolução também, essa definição. Ok. Eu verifiquei que na resolução 30, que definiu os atos, ela também ficou com essa omissão no início, mas lá no artigo 3º, ela diz quem é que pode fazer. As resoluções são atos privativos do CalBR. Sim. Você acha que a gente poderia colocar aqui também? Também tem a proposta de que seja inserido aqui logo no item 1.1, o ato administrativo normativo do tipo resolução é emitido privativamente pelo CalBR. Seria o item 1.1.1. A gente renumera, não é problema. Então, depois da articulação e da técnica redacional, daria um enter ali, criaria um item aí, que depois não será 1.2, mas será renumerado. Anota 1.1.0 aí, por favor, Rodrigo, quem estiver tratando. No lugar de 1.2. Quem é que está digitando? 1.1.a, por exemplo, ou .0. 1.1.0. Depois renumera a partir de 1. Pode digitar, por favor, Fernando. Ficaria o texto, ficaria. O ato administrativo normativo. Do tipo resolução. Do tipo resolução. É emitido privativamente pelo CalBR. Eu posso? Ele é, não deverá não. Ele é. Ele é impositivo isso aí. Não deverá. Imposição. Eu consultaria. Eu consultaria os membros da comissão, se tem alguma observação sobre isso. Eu acho que não há nenhum problema em a gente acatar essa complementação, não é, colegas? Então, a comissão aceita a sugestão. Então, ótimo. Então, fica o ajuste a ser feito. Na sequência, o item 1.1.1, inciso 26. No sexto, o colega Renato Nunes. Olha, a minha observação é mais no sentido prático do trabalho do conselheiro. Me chamou a atenção. A resolução, ela tem clara a sua emenda do que se trata. Isso é reportado, quando você vai no site do CAUS, e entra lá, resoluções. Tem uma lista de 99 hoje, 99 resoluções, primeira, segunda e tal, com as suas respectivas emendas. Acontece que lá pelas tantas, tem resoluções que alteram resoluções anteriores, e a gente não fica sabendo disso, a não ser... A minha sugestão é que nessa folha, nesse índice, seja indicado resolução 12, alterada pela tal, não sei o quê. Se você para na 12, lê, estuda, faz uma... Depois você vai ver que é 82, mudava ela. Então, é mais uma informação adicional, até em letra vermelha, porque ela é... Nessa folha de indicação, tem o número em negrito. É tinta preta. Depois a emenda é azul, depois o texto é preto. Após a emenda em azul, se vier vermelha, alterada pela resolução tal, isso no trabalho do conselheiro, na pesquisa, ajuda muito. É a minha sugestão. Colega, na verdade, não tem a ver especificamente ao texto. Mas a sua preocupação e até a sua sugestão, ela é absolutamente pertinente, tanto é que nós estamos passando todas as resoluções por uma não revisão do texto, naturalmente, mas justamente para poder informar, sempre ao lado da resolução alterada pela resolução tal. Isso está sendo feito nas 100 resoluções que nós temos já editadas e publicadas no nosso site. E, presidente, só aproveito para informar que essas deliberações, todas que estão se tratando, hoje elas já estão também publicadas, mas, a partir de hoje, enfim, dessa nossa deliberação plenária, se aqui for aprovada, nós vamos publicar, na verdade, todas elas, ou seja, em cada plenária ou em cada ato de comissão, saem N deliberações, todas elas serão publicadas. Uma complementação aqui de procedimento, hein, Daniela? Nós temos adotado, Renato, me corrija aí, Daniela, se estiver errado, nós temos adotado o mesmo procedimento da Presidência da República, no site lá de legislação da Presidência da República. Quando uma deliberação, uma resolução, altera a outra, a original é alterada também no site. É arriscado o artigo e incluído o artigo substitutivo. Informação, para informar o que foi alterado. Exatamente. Para não ter risco de alguém pegar uma resolução antiga e ler uma resolução com texto antigo. Então, de toda maneira, isso já é adotado, então não há o risco de a gente utilizar uma resolução antiga. Agora, eu acho que nós poderíamos adotar, mesmo sem resolução, poderíamos verificar se nas emendas que são publicadas, na chamada das sem resoluções, se não seria na própria emenda colocar, chamar a atenção. Veja também resolução número tal, alguma coisa assim. É fundamental, o trabalho de... Sim, isso que é isso. Está bem? Analisem lá e depois vocês trazem para a Comissão de Organização e Administração alguma sugestão também. Certo? Tudo certo, então? Nós não temos mais... Pois não? Bom dia. É apenas uma observação simples. No anexo 5, no final, em que nós incluímos a palavra membros, o S, ao meu V, poderia ficar entre parênteses. Qual é o artigo, Rosiana? Anexo 5. No anexo 5. Em que acrescentamos a palavra membros. Não é o anexo 5. É o modelo... É o 6. Ah, é o 6. Ah, é o 6. Desculpa. 6A. É o 6 de órgãos consultivos. A letra S, ao meu V, deveria ficar entre parênteses também, já que conselheiro está entre parênteses e poderia ter só um membro ou membros. Mas é que aqui não é conselheiro. Nós vamos arrumar o texto. Ah, tá. Porque são os membros dos órgãos consultivos. Sim. Então, tem que colocar. Eles podem ser conselheiros ou podem ser, como no caso, os representantes das entidades. Então, são membros apenas. Ah, tá. Então, a gente vai corrigir isso. Eu já tinha citado. Podemos botar o S entre parênteses. Por favor, membro, entre parênteses, S, e depois fecha o parênteses de novo aí, para ficar ali. Foi só uma observação. Não, correto. Está ótimo. Obrigada. Perfeito, Rosana. Obrigada. Bem, não temos mais observações, nem destaques. Eu pergunto para o plenário, se o plenário está informado, em condições de votar. Se estiver informado, eu pediria a leitura da deliberação, que aprova o manual pela elaboração de atos administrativos de competência do CAL. Você mesmo lê? Pode ser. Por favor. Gislaine. Bem, então, processo 056, de 2013, interessado, CAL-BR. O 13 ali, assunto, proposta de manual pela elaboração de atos administrativos normativos de competência do CAL, deliberação plenária DPO-BR, ordinária do CAL-BR, número 0039, que é essa plenária, o item da pauta é 02, e barra 2015, que se refere ao ano. Aprova o manual para elaboração de atos administrativos de competência do CAL. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 26 de fevereiro de 2015, após análise do assunto em epígrafe E, considerando a resolução número 30 do CAL-BR, que dispõe sobre os atos administrativos expedidos pelo CAL-BR e o EF, considerando a necessidade de uniformação, falta um E ali, depois do CAL, do CAL-BR, do CAL-BR. do CAL-BR. Aí tem um E. Considerando a necessidade, desculpa, de uniformização dos procedimentos, de elaboração dos atos administrativos expedidos, eu não sei se eu não pulei, não, não pulei, expedidos pelos plenários e comissões do CAL-BR e dos CAL-EF, deliberou, aprovar o manual para elaboração de atos administrativos de competência do CAL em anexo. 2. As disposições do manual de que trata o item 1 antecedente serão aplicáveis aos atos do CAL-BR editados a partir de 1º de janeiro de 2015, pelo que deverão, no prazo de 10 dias após a edição dessa deliberação plenária, ser renumerados e republicados os atos praticados que não estejam em conformidade com as disposições do referido manual. Com XX votos favoráveis, votos contrários e abstenções, Brasília, 26 de fevereiro de 2015, Presidente Arouba. Se todos estão bem informados, eu pergunto, podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, já está funcionando? Não. Então, em regime de votação pelo processo analógico, manual. Processo tradicional. Fica rebaixado, fica rebaixado, é bagulhinho. Em votação. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de Ensino. Sim. Então, aprovado por unanimidade. Meus cumprimentos aos membros da comissão. Cumprimentos aos membros da comissão, a colega Gislaine, pelo trabalho realizado e ao plenário, pelo ágil entendimento. E, finalmente, aprovamos essa resolução que já teve para entrar na pauta várias vezes, sempre preferida em função de outras urgências. Eu gostaria de fazer apenas um comentário aqui, se me permite, a coordenadora atual da comissão e o coordenador anterior, lembrando que as deliberações de comissão, hoje, ainda não são ordinatórias. O Regimento Geral lançou ao futuro a definição de atos que podem ser terminativos na própria comissão. Mas essa competência não foi ainda definida. Não chegamos ainda a uma conclusão sobre esse assunto. Então, as deliberações de comissão, necessariamente, ou são recomendações ou deverão vir ao plenário. Elas não são ordinatórias. Então, é importante que os colegas tenham conhecimento, para evitar mal entendidos, como já aconteceu em algumas discussões, algumas reclamações à presidência do CalBrasil pelo não cumprimento de uma deliberação de comissão, que, normalmente, elas necessariamente precisarão, se forem para deliberar, tem que se passar pelo plenário. Está bem? Então, fica a informação, o registro aqui, para conhecimento de todos. Podemos passar ao próximo item da pauta? Podemos? Então, vamos lá. Item 6.3, projeto de deliberação plenária para aprovação do termo de ratificação da aceitação do CalBrasil, como membro observador do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, Cial, que tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. Eu passo a palavra ao colega Fernando Diniz para o relato ao plenário. Por favor, Fernando. Bom dia a todos. Esse termo de ratificação do acordo, ele faz parte da atuação da CRI, que, na última reunião, nós fizemos um plano de ação. Nossa ideia era até apresentar, mas ficou para a próxima plenária. Então, vamos explicar melhor qual acabou a ação da CRI nesse ano. Então, esse termo de acordo, eu posso também, eu posso apresentar aqui, esse termo de acordo, o presidente Arudo também, sinta-se à vontade para, muito perto, sinta-se à vontade para apresentar o convite que foi feito, né? Acho que poderia colocar o ofício anteriormente, né? A Cialp é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização que congrega todas as instituições profissionais dos países de língua portuguesa. Os países africanos, Portugal, Cabo Verde, Santo Mestre e Príncipe, Angola, Moçambique, Macau, Goa. E o Brasil, nós participamos, o IAB, Timor-Leste, mas acho que eles não estão ainda na... Não sei se estão ainda na outra coisa. Então, e esses... Então, dentro desse termo, com esse convite que foi enviado ao presidente Arudo, foi ratificada a participação do CAU-ER como membro observador, já que, em seu regimento, a Cialp permite que instituições profissionais dos diferentes países de língua portuguesa possam participar com membros observadores, tendo em vista que a apresentação oficial do Brasil na Cialp é do IAB. Então, esse foi o termo que foi enviado agora em novembro. Então, podemos... Reiterando. Reiterando esse convite. Posso fazer um complemento? Pode, pode. Durante o Congresso Brasileiro de Arquitetos, houve uma Assembleia Geral do Cialp, do Cialp, do Cialp, como o CAU, o CAU, o Cialp. Houve uma Assembleia Geral do Cialp no Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Fortaleza, onde foi feito o convite ao CAU-Brasil para participar como membro observador, já que o voto brasileiro é proferido pelo IAB e aprovado por unanimidade dos membros, todos os membros presentes, inclusive o representante do IAB, o representante do Brasil. E é esse ofício que está em tela, em que eles reiteram o convite. Pela presente carta, em nome do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, Cialp, tenho o prazer de informar a vossa excelência que, por deliberação do 4º Conselho Diretivo e da 4ª Assembleia Geral do Cialp, realizado em Fortaleza, no Brasil, entre 22 e 24 de abril passado, ao abrigo do número 3º do artigo 5º do Estatuto do Cialp e do respectivo regulamento de membros e parceiros, o Conselho de Arquitetura e Urbana do Brasil foi admitido como membro observador do Cialp. Certa atenção, assino o colega João Belo Rodeia, ex-presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal, atual presidente do Cialp. Devolvo aqui ao colega Fernando. Obrigado. Então, podemos passar a um termo de ratificação? Só complementando que esse é mais um esforço do Cial-BR em tornar-se reconhecido internacionalmente. Nós tivemos vários acordos internacionais. Eu vou apresentar rapidamente o plano de... Só algumas linhas para explicar o próximo ponto. Vocês vão ver que existe todo um esforço também para contato e estabelecimento de memorandos de entendimento com as instituições que congregam com os conselhos profissionais. Nós finalizamos um no ano passado. com o Conselho de Arquitetos da Europa. Estamos em via de formalizar outros convênios com a FAPA, a Arqueísia, que é a que coordena os conselhos da Ásia, a AUA, dos conselhos africanos, e a Cialp é um parceiro importante nesse aspecto. Bom, considerando o termo de ratificação da aceitação do CAU-BR como membro observador do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, Cialp. Considerando que o objetivo do Cialp, de acordo com o seu estatuto, é, entre aspas, desenvolver e propiciar as condições favoráveis ao ambiente de união entre os membros e de solidariedade entre os arquitetos de países e territórios que constituem o Cialp, independentemente de ideologias políticas ou de credos religiosos, com vista a criação de oportunidades e de condições condignas para a afirmação do exercício profissional. E, considerando ainda que o objetivo adicional do Cialp é, aspas, cooperar nos diversos domínios da arquitetura em que se desenvolva a atividade profissional do arquiteto para o desenvolvimento cultural, científico e tecnológico e econômico dos diferentes países e territórios, sob o princípio da primazia e da defesa dos direitos superiores dos seus povos, em especial os mais favorecidos em termos de infraestruturas arquitetônicas e urbanísticas. Veja aspas. Considerando que o objetivo do CAU-BR, de acordo com seu regimento no artigo primeiro, é, entre aspas, disciplinar e fiscalizar o exercício e a profissão da arquitetura urbanística do Brasil, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício e profissão, visando a melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio ambiente e a preservação do patrimônio cultural do país. Considerando ainda que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito mundial, como a União Internacional dos Arquitetos, o IA, em 24 de abril de 2014, às 11 horas, no Centro de Eventos do Ceará, durante o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, realizou-se a 4ª Assembleia Geral do Cialp, no qual foi aprovada por unanimidade a participação do Cialp como membro observador do Cialp, com as seguintes funções, conforme consta no Estatuto do Cialp, artigo 5º. Entre aspas, podem ser membros do Cialp, com o Estatuto de Observador, às associações de arquitetos que se identificam com o objetivo do Cialp. O presente termo ratifica a aceitação do Cialp como membro observador do Conselho Internacional de Arquitetos da Língua Portuguesa, Cialp. Passamos à leitura da deliberação? Deliberação plenária, DPO nº 39, 2015. Autoriza o presidente do CalBR a assinar o termo de ratificação da aceitação do CalBR como membro observador do Cialp. O plenário do CalBR, no exercício das suas competências e prerrogativas, de que trata a aceitação 1º do artigo 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CalBR nº 33, 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, na sede da CNTC, no dia 26 de fevereiro de 2015, após análise do assunto em epígrafe. E, considerando que o CalBR é o órgão que orienta a disciplina, supervisiona a prática profissional da arquitetura e urbanismo, e que o Cialp é uma organização não governamental, constituída por associações profissionais de arquitetos de países e territórios de língua portuguesa, considerando que as partes têm com objetivo comum o aprimoramento da legislação e demais regulamentações correlatas ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, considerando que as partes têm interesse na melhoria e no aperfeiçoamento da profissão de arquiteto, da arquitetura, do ensino de arquitetura, da cultura arquitetônica nos países e territórios da língua portuguesa, considerando a aprovação, por unanimidade, da participação do CalBR como membro observador do Cialp, na 4ª Assembleia Geral do Cialp, realizada durante o XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, em 24 de abril de 2014, e, considerando a deliberação 001, 2015, da Comissão de Relações Internacionais do CalBR, que a própria redação dada do documento, deliberou, dois pontos, autorizar o presidente do CalBR a assinar o termo de ratificação de aceitação do CalBR como membro observador do Cialp, conforme o anexo. Obrigado, Fernando. Eu ponho em discussão, não temos nenhum destaque, nenhuma observação. Colega Napoleão. Eu queria só aproveitar o assunto para sugerir a uma discussão futura da Comissão de Relações Internacionais, a possibilidade de se propor aquele mesmo acordo que foi feito com a ordem dos arquitetos de Portugal, se estender a todos esses países que compõem o Cialp, pelos mesmos motivos e objetivos que nós entendemos. Quer dizer, hoje, particularmente, a política brasileira de Estado, ela tem se voltado muito para a África de origem de língua portuguesa. A Embrapa, por exemplo, a empresa brasileira estatal de incentivo à pesquisa e agricultura, tem já uma Embrapa na África, Embrapa África, que atua em Angola, enfim. Ou seja, dando como exemplo aqui de que existe já um grande intercâmbio, inclusive, eu acho que haveria interesse, digamos, de se tratar isso até com o próprio governo, a possibilidade de estender essa abertura, digamos, que se fez com os arquitetos de Portugal. Também a sugestão como discussão futura da Comissão de Exercícios de Relações Internacionais. Eu posso até antecipar uma informação, colega Napoleão, que já temos uma tarefa solicitada pelo Cialp, que está aguardando apenas a aprovação desse termo, para que nós possamos designar um funcionário, um servidor, para desenvolver a tarefa, que seria a seguinte, montar uma grade, um quadro, primeiro com, me perdoem os colegas do ensino, aí eu vou usar a expressão minha antiga, a grade de formação dos arquitetos, a estrutura curricular de formação dos arquitetos no Brasil e em Portugal, que nós já temos, que foi estudado e debatido exatamente para poder assinar aquele acordo com Portugal, e montar dos demais países, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, etc., 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 montar uma grade conjunta para que exatamente nós possamos discutir a equivalência ou a equiparação da formação dos arquitetos nos diversos países. E, número dois, a mesma coisa, montar uma grade com as exigências atuais para registro de estrangeiros nos países, como também nós tivemos que fazer com Portugal, debater, discutir, para haver o equilíbrio de reciprocidade entre os dois países, para possibilitar aquele segundo acordo feito com Portugal, que simplifica um pouco mais o registro de arquitetos brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil, natos e naturalizados, enfatizo. Não abre para a comunidade europeia, obviamente, como não abrirá quando tivermos a partir da Cian, dos acordos da Cian, como não terá os países latinos diretamente com a Europa. Então, no caso de Portugal, Napoleão, nós tínhamos a base no termo de cooperação e amizade assinado pelo Brasil em Portugal em 22 de abril de 2000, nos 500 anos de descobrimento. Então, isso simplificava, facilitava um pouco, porque já tinha uma base legal. Nesse caso aí, nós vamos ter que construir também uma base legal, junto ao MEC, o Itamaraty, tudo para que tenha o peso adequado e é o objetivo, viu, Napoleão? Então, esse primeiro passo já está sendo dado, de montar, de fazer análise, de formação e de exigências para registro. E aí, iremos desenvolver. Esse, vamos dizer, essa aproximação com o Cial, que é o primeiro passo, e o segundo já fica, então, na pauta para ser discutido, o segundo, vamos dizer, ir desenvolvendo a tarefa para chegar a esse ponto aí de reconhecimentos legais e jurídicos entre os países. Colega Manuel, depois colega Celso. Primeiramente, bom dia a todos os colegas, ao presidente e aos demais conselheiros e conselheiras. O que eu quero citar aqui é meramente uma observação, que eu estava aqui anotando, que eu acho importante essa participação do Cial a nível internacional, mas como membro da Comissão de Finanças, eu observo que está havendo muito deslocamento para esses eventos e gostaria de fazer uma observação de quanto isso fosse feito, que nós pudéssemos ter noção desses valores que são gastos nessas viagens, para ver a nossa programação da Comissão de Finanças. Enquanto eu vejo a gente muito preocupado em sair a nível internacional, que eu acho importante, nós temos o nosso Cial básico que realmente está passando uma situação meio complicada. Nós poderíamos fazer uma concentração de esforços para que esses Cial possam sair dessa situação. Então, tudo que se referia a despesas, essa comissão poderia ter esse conhecimento desses valores que vão ser investidos. Era isso que eu tinha. Obrigado, colega Manuel. Posso fazer um esclarecimento? Primeiro, qualquer deslocamento internacional, necessariamente, pelo Regimento Geral do Cial Brasil, passa pelo plenário. É aprovado pelo plenário do Cial. Em alguma situação emergencial, pelo conselho diretor, mas, usualmente, tem passado pelo plenário do Cial. Segundo, os recursos para esse deslocamento também são aprovados pelo plenário, na aprovação do próprio orçamento. E é acompanhado regularmente pela Comissão de Finanças e pelo plenário trimestralmente, como se determinou, como o próprio plenário determinou, ou diariamente, pelo site do Cial Brasil, onde a gente coloca no portal de transparência essas informações que podem ser vistos tanto pelos nossos conselheiros quanto pelos arquitetos. Agora, qualquer conselheiro, naturalmente, que queira ter conhecimento de despesas já feitas ou programadas, estamos de portas abertas, em qualquer momento. Está bem? Não, não. É só a questão de observação que eu vejo que nós temos também esse enfoque em cima desse Cial também, e essa preocupação com o Cial também, que, de repente, tem algumas despesas que poderiam ser revertidas para a sustentação desse Cial mínimo, quer dizer, essa despesa gastada. Bom, o Cial básico tem um dispositivo legal, na Lei nº 2.378, e uma resolução que trata do assunto para dar dignidade e independência para que nenhum fique com o Pires na mão. Então, isso também está em funcionamento, mas o colega, na Comissão de Finanças e nesse plenário, naturalmente, certamente, vai contribuir, trazer novos parâmetros e novos ideais que possam melhorar ainda mais a qualidade de funcionamento do Cial Brasil, dos Cais estaduais, todos, inclusive os básicos. Eu agradeço, então, pela sua contribuição e também deixo à disposição aí as áreas equivalentes do Cial Brasil para esclarecer os passos que já foram dados na direção que o colega aponta. Muito obrigado, Manuel, pela sua contribuição. Obrigado, presidente. Colega Celso, bom dia. Bom dia a todos. Senhor presidente, na verdade, eu fiquei muito entusiasmado com essa nossa posição pelo fato de que muitos autores, em toda a ciência conhecida, sabem que a arquitetura é o livro dos mortos. Por intermédio da arquitetura, nós conhecemos a evolução daquela civilização. Na verdade, o que nós devemos à nossa pátria de origem, que é Portugal, na verdade, tivemos aqui comandos políticos e definições de toda a nossa nação brasileira, pelos portugueses, e, além disso, ele nos trouxe um conhecimento no sistema construtivo, nas formas, na forma de vida também. A vida do dia a dia do brasileiro, ela tem uma carga profunda do povo português. Somos, de fato, filhos de Portugal. E, como nasce o CAL, ele se preocupa imediatamente de participar, junto com Portugal, de conhecimento na área de arquitetura. É bom lembrar também que grande parte dos patrimônios históricos brasileiros da nossa nação, tombadas, tem a influência do povo português. Então, parabéns à comissão, a quem escreveu e a quem foi, a essa atitude que, no meu ponto de vista, é alguma resposta de agradecimento ao povo, esse povo irmão, posso dizer, é um povo pai, Portugal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega Celso. Colega Maria Elisa. Depois, o colega Tostes. Bom dia a todos. Apesar da aprovação unânime na reunião do Cialp em Fortaleza, eu vou fazer uma observação no sentido contrário. Eu diria que nós já temos um observador no Cialp. Se nós enfatizamos o colegiado de entidades, o IAB já é esse observador no Cialp para trazer dentro do Cialp as questões relevantes, considerando a própria estrutura do Cialp, é o próprio objetivo do Cialp. É diferente de uma relação com a ordem de arquitetos portugueses, em que você vai disciplinar questões mais próximas do exercício, além das questões culturais. E é por esse motivo que, na hora da votação, eu vou me abster. Obrigado, colega Maria Elisa. Colega Tostes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, demais conselheiros. Eu queria aproveitar a oportunidade para destacar a comissão de relações internacionais. O Brasil tem toda essa questão da fronteira hispânica, que envolve o Mercosul. Eu já há alguns anos participo de um projeto que envolve o platô das Guianas, Suriname, a Guiana inglesa e a Guiana francesa. E o processo de cooperação tem avançado. Inclusive, se tem recebido alguns arquitetos franceses, guianenses, e nós não temos, de fato, ainda uma ação em relação a essas áreas que elas sejam importantes. o desenvolvimento de trabalhos futuros, inclusive de trabalhos partícipes, principalmente envolvendo os franceses. E hoje é cada vez mais comum na paisagem do meu estado, a participação dos franceses, e para o desenvolvimento de trabalhos cooperados com os juntos. Mas, como nós não temos nenhuma ação efetiva do CAL em relação ao platô das Guianas, eu acho que seria interessante já começar a se pensar numa ação desse tipo, por conta da futura liberação da ponte binacional entre o Amapá e a Guiana francesa. Então, existem algumas peculiaridades na Guiana francesa da participação de brasileiros, das quais eles limitam. Mas, por outro lado, já existe a participação de franceses do lado brasileiro, que me leva à reflexão de como pensar essas alternativas para se poder ver a um lugar. Inclusive, eu queria me colocar à disposição da comissão, se for para fazer esse processo de aproximação com essas áreas. Inclusive, nós vamos agora a uma expedição ao Suriname, já para tratar também de outras matérias, e que será cada vez mais comum o CAL explorar esse universo de possibilidades. Quanto à questão de Portugal, Portugal é um país irmão. Eu acho que toda qualquer possibilidade de cooperação e de avanço com os portugueses sempre será bem. E com os demais países de língua portuguesa, Angola, por exemplo, está muito ansioso para fazer um convênio conosco, para utilizar o conhecimento que nós acumulamos no SICAL e no IGEL, para a organização deles, que, vamos dizer, é bem mais simples que a nossa em termos de quantidade e de território, e facilitará, principalmente em termos econômicos, financeiros, enormemente, e quem sabe também, a partir desse documento, poderemos abrir as portas, particularmente Angola e Moçambique, são os dois que estão já solicitando essa aproximação. Colega Napoleão, pela ordem, não temos mais inscritos. Essa questão do relacionamento, a questão do Conselho receber um convite para observar, digamos assim, as atividades do Sialp, eu creio que isso é um interesse que, de certa forma, é estratégico, no sentido de articular-se, porque essa relação do Brasil com esses países da África, de língua portuguesa, já vem se dando como uma estratégia realmente de Estado, quer dizer, naturalmente, dentro do contexto mundial, essa questão da língua facilita e da cultura e da tradição das relações, quer dizer, a nossa origem veio da África, veio de Portugal e veio também da tradição indígena, então essa é a base, mais ou menos, aí depois tem, o Brasil é um grande mosaico de culturas, todos esses segmentos que compõem o nosso cotidiano, todas as outras origens de imigrantes. Agora, tem que ficar muito claro, quer dizer, a origem do Sialp, que a gente participa do IAB há algum tempo, sabe que foi uma iniciativa que veio do próprio Instituto de Arquiteto do Brasil, articulando com esses países. Então, o IAB é uma instituição fundadora e o Sialp é composto por instituições similares. E dentro desse Sialp, desse colegiado, o IAB tem assento e delibera, vota os rumos do Sialp. Então, isso aí é uma coisa que, logicamente, nós temos que tratar a coisa do ponto de vista dialético. É evidente que hoje nós estamos aqui e temos vínculos com as instituições civis que nos, profissionais nossas, como o IAB e as outras entidades. No futuro, ninguém sabe como é que vai ser. No futuro, realmente, é uma construção. É evidente que, considerando que o Instituto de Arquiteto mantém sua atuação, faz um congresso como aquele em Fortaleza, onde o próprio Sialp se reúne, é evidente que essa entidade tem uma vida própria e vai manter a sua prerrogativa institucional, não é? Exatamente no assento lá do Conselho. Agora, um convite como esse, feito pelo próprio Sialp, está vinculado ao interesse dessas organizações profissionais dos países, com o que falou o presidente Jaroulo. Nós temos hoje uma tecnologia, como o Sical, temos outras, que podem ser de bastante valia para o aprimoramento da profissão nesse contexto da língua portuguesa. Então, nesse sentido, eu queria argumentar que é interessante essa participação do Conselho e nós temos, assim, o bom senso, pelo menos esse colegiado atual, de que nós temos limitações em relação à deliberação no Sialp. Nós estamos lá para colaborar, para observar, nós somos uma autarquia, não é isso? E o Sialp é composto por instituições civis legitimamente estabelecidas e, particularmente, no caso, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que não é a única entidade de arquitetos do Brasil, evidente. Não é isso que nós estamos dizendo aqui, não é querer fazer uma visão privilegiada sobre o IAB. Mas é nesse sentido que eu defendo a necessidade dessa participação. Bem, não temos mais inscritos. Presidente, posso fazer uma parte? Colega Maria Elisa. Eu quero esclarecer a minha fala. Eu acredito que o Conselho deve, sim, estabelecer relações com os outros países, compartilhar sua expertise, aprender e trabalhar nesse sentido, como eu disse, em relação, por exemplo, a Portugal e aos outros países de língua portuguesa, com certeza, a nossa fronteira latina, tudo isso está perfeito. O que eu quis afirmar é que, se a gente tem um colegiado de entidades, nós já temos um observador privilegiado no Sialp, que pode trazer para o Conselho, as possibilidades de estabelecer essas relações, aí sim, de Estado com os outros países. É só para ficar claro que, de maneira alguma, eu discordo disso que Napoleão ou que o próprio presidente ou o nosso representante da CRI apresentou, mas eu acredito que o Conselho deveria usar melhor as possibilidades da participação das entidades em várias instâncias e não se fazer representar pessoalmente, mas sim trazer para cá isso que já existe e já está sendo estruturado. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, Maria Elisa, não naturalmente querendo convencê-la ou contra-argumentar, apenas para incluir um raciocínio de objetividade, principalmente nesse assunto de relações internacionais. A participação, como membro permanente e observador do CalBrasil no Sialp, vamos dizer, resolve uma lacuna que existe com alguns dos países que participam do Sialp com suas ordens. com suas ordens. Então, são organizações que podem deliberar sobre trânsito de serviços e profissionais, essa coisa toda, que não é o caso do Brasil. Com a participação complementar do CalBrasil no Sialp, possibilitará, vamos dizer, uma maior facilidade para convênios guarda-chuva, em vez de sair um a um, poder desenvolver um trabalho conjunto, sem prejuízo das atribuições históricas do IAB no Sialp, mas apenas contribuindo nos limites de sua competência e, naturalmente, como está bem explícito aí, sem direito a voto. O voto do Brasil é sempre, nas assembleias, proferido pelo IAB. Cada país um voto. No caso do Brasil, prevalece o voto do IAB. Então, a vantagem disso é uma maior objetividade no trato das matérias que envolvem as competências do Cal, especificamente. Mas, como disse, apenas para ilustrar, não para contra-argumentar. Bem, eu pergunto ao plenário, os colegas estão informados do assunto, podemos entrar em regime de votação? Podemos? Então, em regime de votação nominal. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Minas Gerais? Abstenção. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Instituições de ensino? Então, aprovado, sem votos contrários. Parabéns à nossa Comissão de Relações Internacionais, seus membros, seu coordenador. E vamos levar adiante, com o respeito devido e a organização necessária, e passar já a contribuir nesses dois pontos que nós citamos aqui. Vamos começar a desenvolver, então, esse estudo aí. Quem sabe, a tempo da próxima Assembleia do Cialp, já podermos enviar para a análise dos colegas daquele colegiado. Posso fazer uma observação? Por favor, considerações finais do colega Fernando Diniz. Eu gostaria de agradecer a plenária a compreensão desse tema, informar que todas essas sugestões foram acatadas, e vamos trabalhar nesse sentido. E, para isso mesmo, esse acordo com o Jorcon Cialp é um passo importante. Em relação também ao que o colega Tostes colocou sobre a questão da guiana francesa, isso mostra também a importância, nós fazermos esse acordo de cooperação com a ONU dos arquitetos da França, e estudarmos como se dá. É importante, por isso, a contribuição de vocês, do Conselho Tostes, na próxima reunião da CRI, para a gente conversar com a gente sobre esclarecer um pouco como é o processo de regulação na guiana francesa, para daí nós termos mais elementos para isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tostes. Obrigado a todos que contribuíram para o enriquecimento e esclarecimento da matéria. São 11h30, então podemos entrar no item 6.4, projeto de liberação plenária, que aprova a indicação de representação do CalBrasil no quinto encontro do secretariado geral do Acordo de Câmbira, como diz o Fernando, ou Câmbira, como se diz aqui, em Boston, entre 3 e 5 de maio de 2015. A origem também é da Comissão de Relações Internacionais, então eu devolvo a palavra para o colega Fernando Diniz. Slide 12, por favor. Slide 12, é a melhor maneira. Bom, como nós sabemos, a posição da CRI é que em toda essa época de globalização tem uma série de novos desafios, fluxos profissionais, a transformação do conhecimento, com a conexão digital, a atenuação de fronteiras. Por isso que é importante o nosso papel, sobretudo como conselho que começou agora há três anos a partir do zero e de uma forma de tentar aprender com as experiências internacionais. Tem conselhos que têm uma experiência acumulada de 100, 150 a 200 anos de regulação profissional. E, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar também para oferecer aos países, particularmente os países portugueses, de fala portuguesa da África, e outros países locais, como o Paraguai. O que nós... Algo da nossa pouca experiência nesses três anos. Nós desenvolvemos muito, e isso pode ser de grande valia para esses países como o Paraguai, Bolívia, que ainda não têm um sistema de regulação profissional claramente definido. Então, eu vou passar rapidamente para historiar um pouco esse processo sobre o nosso plano de ação para 2015. Um primeiro ponto é justamente implementar os acordos aprovados, ou seja, estudar o que alguns conselhos, particularmente o NAAP, o EIA, o RIBA, o NCARB, essas instituições internacionais, entra também o Conselho da Espanha e tudo, mas, numa prioridade, pelo menos nesses primeiros seis meses, é trabalharmos com esses elementos, tentar aprender um pouco, entender melhor esses programas que eles desenvolvem já há décadas, vamos explicar um pouco sobre cada um desses. O segundo é trabalhar em relação ao acordo com o Mercosul, esses acordos com o Mercosul e os países, principalmente para a livre circulação de serviços profissionais, que estava previsto já para 2015, que certamente vai ser adiada. Um terceiro ponto é dialogar com as entidades de arquitetura e urbanismo, por intermédio do IAB, visando a participação do CalBR, o apoio do CalBR à realização do Congresso Mundial da UIA, em 2020. O quarto é acompanhar e propor aditivos ao acordo com a Ordem de Arquitetos de Portugal, ou seja, visando a melhor pre-nacionalização, o aperfeiçoamento desse acordo. E, por fim, estabelecer uma série de novos memorandos de entendimento, justamente na esteira desses que já foram efetuados, sugerimos acordos com a Moçambique e Angola, países da África portuguesa, com os BRICS, que são os países que têm um rápido desenvolvimento e que já foram feitos alguns contatos informais, como a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, com associações internacionais, que eu já tinha mencionado, a Arquês e a FAPA, a UA, e com outros países, como nós já mencionamos, como a França. Então, essa é uma... E, continuando, nós fizemos, em relação a esse primeiro ponto, nós... Em relação à NAAB. A NAAB é a associação que acredita os custos de arquitetura nos Estados Unidos. Então, nós... Eles nos apoiaram bastante, nós tivemos um acordo no ano passado, e a presidente, a diretora executiva, Andréa Rutledge, veio aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em Brasília, e participou do seminário do INSEA, da BEA, em Campoanário, Camboriú, onde apresentou todo o sistema da NAAB, dispôs todos os documentos, foram discussões muito ricas. Então, é um fundamental essa relação com a NAAB para o aprimoramento do processo de construção do sistema de acreditação de cursos que a BEA, junto com o CalBR, estão promovendo. Então, para isso surgiu esse convite de participar desse fórum, desse acordo de Canberra ou Canberra, que é justamente uma reunião de várias entidades internacionais de acreditação da área do Pacífico, que estão se juntando... Eu vou explicar um pouco melhor isso daí. O EAA, que é o Instituto Americano de Arquitetos, também tem uma série de programas que nos interessam, por isso que é importante, nós estamos estudando isso daí, e vamos aproveitar, caso essa missão para o acordo de Canberra seja aprovada, ter uma reunião com eles para discutir esses programas, como Educação Continuada, o BRIC, que é um portal de pesquisas de projetos e a rede de troca de experiência entre arquitetos, que eles fazem entre os americanos. Com o RIBA, também, o Programa de Educação Continuada do RIBA, que é muito interessante, a gente está trabalhando, dissemos, quando foi firmado o acordo no ano passado, com o presidente do RIBA, o Stephen Holder, ele apresentou todo esse sistema e nós discutimos isso na reunião de trabalho aqui em Brasília, em dezembro último. Também a questão da acreditação que o RIBA faz, além de outros programas. E, por fim, o NCARB, que tem também um Programa de Educação Continuada, o Programa de Experiência, de Comprovação de Experiência Prévia ou Residência Técnica, que eles têm, que é um programa muito ativo nos Estados Unidos, então, o que seria interessante é a gente estudar um pouco melhor essa experiência norte-americana. O NCARB é um instituto que concede, quer dizer, ele articula os estados, os institutos estaduais que concedem as licenças aos arquitetos norte-americanos. E, por fim, o Exame de Ordem. Então, com isso, a gente pode passar para o Acordo de Canberra, que foi esse convite que apareceu, que também está aí no Dropbox. O Acordo de Canberra é um documento que foi assinado em 2008 por sete agências de acreditação e validação de cursos. Esses são os signatários, a Commonwealth, a Association of Architects, os canadenses, os mexicanos, coreanos, norte-americanos, chineses e australianos. Então, as agências que acreditam os cursos nesses países, se articularam para criar, e a ideia é reconhecer a equivalência substancial do sistema de acreditação de cursos dessas agências, ou seja, para facilitar essa portabilidade de créditos educacionais. Ou seja, isso não quer dizer que os arquitetos podem trabalhar livremente nos outros países, não é isso. Não tem relação com registro profissional, nem com licença. É basicamente de reconhecer a qualidade desses cursos. Ou seja, um curso acreditado pela NAAB, ele também passa a ser acreditado pela agência, ele é automaticamente reconhecido pela China e vice-versa. Então, o que nós temos interesse nisso? A Ita fala um pouco do que equivalência substancial não é acreditação, é um processo de reconhecimento entre essas agências. Por que nós achamos que é importante participar? Nós recebemos esse convite, porque é importante acompanhar esse processo de união, que se o CalBR tem realmente a intenção de fazer um programa que esteja em nível internacional, é importante acompanhar esses grandes blocos que estão ocorrendo no mundo inteiro. A outra intenção é estudar o exemplo da devalidação ou acreditação, eles chamam de validação na Inglaterra, de como a gente faz a acreditação de cursos lá. Então, é essa a nossa intenção, e aproveitar essa viagem, caso seja aprovada por esse plenário, para ter uma reunião de um dia, já que ela vai ser em Boston, próximo de Washington, Nova York e tal, ter uma reunião de um dia com o EIA, o NCARB e o NAAB, essas três agências americanas que trabalham com esses programas. O RIBA fica para uma próxima oportunidade, no final do ano, próximo ano. Então, podemos passar a leitura, então, da... Esse é o acordo, o convite que foi feito. Podemos passar ao... A deliberação? Deixa eu ver aqui, que é melhor para mim. Deliberação, podemos... Alguma... Podemos ler, então. Deliberação plenária, DPO, número 39. Designe a representação do CAU-BR para o quinto encontro do secretário-geral do Acordo de Camberra. O plenário do CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão primeira, artigo 9º do Regimento-Geral, aprovado pela resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, na sede do CNTC, no dia 26 de fevereiro de 2015, após análise do assunto em empígrafe I, considerando o convite enviado por Sung Jung Shouk, coordenador do Acordo de Camberra, enviado em 8 de outubro de 2014, para atender o quinto encontro do secretário-geral do Acordo de Camberra, que será realizado em Boston, Estados Unidos, entre 3 e 5 de maio de 2015, considerando que o Acordo de Camberra reconhece a equivalência substancial de sistemas de acreditação de ensino de arquitetura e de arquitetura urbanística das entidades signatárias, Commonwealth Association of Architects, Canadian Architectural Certification Board, o Conselho Canadiense de Certificação de Arquitetura, a Agência Acreditadora Nacional de Programas de Arquitetura e Disciplina do Espaço Habitável, e o Comitê para a Prática Internacional da Arquitetura, Ampadé Compeá, do México, o Conselho Coreano de Acreditação de Cursos, KAAB, a Agência Nacional de Acreditação de Cursos, na AAB, dos Estados Unidos, a Agência Nacional de Acreditação de Cursos da China, na NBA, e o Royal Institute de Arquitetos Australianos, RIA, considerando a intenção do CAU-BR de apoiar, em conjunto com a ABEA, com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, um sistema de acreditação de cursos de arquitetura no Brasil, considerando a oportunidade de se reunir com o NAAB, o NCARB e o AIAI, entidades com as quais o CAU-BR possui acordos firmados desde 2014, considerando a deliberação 002, 2015, da CRI-CAU-BR, e considerando o inciso 4º do artigo 54 do Regimento Geral, aprovado pela resolução CAU-BR nº 33, de 6 de setembro de 2012, deliberou, designar o coordenador da CRI-CAU-BR, Fernanda Diniz Moreira, e assessora especial Mirna Cortapace Lobo, para representar o CAU-BR no quinto encontro do Secretariado-Geral do Acordo de Camberra. Obrigado, Fernanda. Em discussão, a palavra está com o plenário, se tiver alguma dúvida, sugestão, recomendação. Se não temos inscritos, eu pergunto ao plenário se está devidamente informado, se podemos passar o processo de votação. Podemos? Então vamos lá. Em regime de votação nominal, Acre? Sim. Alagoas? Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Então, aprovado por unanimidade, parabéns também à Comissão de Relações Internacionais, à Comissão de Ensino, pelo trabalho que desenvolveram aí, chegando à aprovação por unanimidade dos presentes. Pois não? Por favor, as considerações da comissão. Eu gostaria de agradecer a compreensão do plenário, e, com certeza, essa visita renderá muitos frutos, tanto para o COBR, como tudo, particularmente para a CEF, tendo em vista que, de fato, a nossa missão na CRI é apoiar todas as outras comissões no trânsito internacional. Então, muito obrigado. Obrigado, colega Fernando. Bem, nós conseguimos vencer os itens da pauta que estavam previstos para essa manhã. São 15 para as 12. Eu consulto ao plenário se podemos já ir adiante e fazer, pelo menos, a leitura do item 6.5, ou se nos liberamos mais cedo para o almoço e retornamos mais cedo no início da tarde. Fazemos a leitura? Que bom, que ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. O item 6.5 é o projeto de liberação plenária para a regulamentação da emissão de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Então, eu convido, eu passo a palavra ao colega Napoleão Ferreira, coordenador da comissão. Por favor, Napoleão, para o relato. Muito bem. Então, é para a leitura da proposta. Exatamente, a proposta estabelece um modelo que já tem que emitir essa certidão em determinadas circunstâncias. Os profissionais requerem aos estados a certidão para concursos públicos, até para exercício em outros países. E nós não tínhamos, assim, um padrão. Então, cada estado estaria fazendo as suas declarações da maneira que... E, logicamente, que nas relações internacionais a declaração deverá ser do CAU-BR. Então, aqui é a proposta da comissão. Eu vou fazer a leitura. Aprovo o modelo de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares e da outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9 do regime geral do CAU-BR, reunido ordinariamente no 7 do CNTC, em Brasília-DF, no dia 26 de fevereiro de 2015, após análise do assunto em epígrafo I, considerando o artigo 3º, inciso 5º, da resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, o qual define que é de competência do CAU-BR editar, alterar e revogar resoluções, provimentos e os demandados mais atos necessários à organização e ao funcionamento do CAU-BR e dos CAU-F, considerando o artigo 9, inciso 1º, da resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, o qual define que é de competência do plenário do CAU-BR apreciar e decidir sobre as normas destinadas a regulamentar e executar a aplicação da lei e a resolver os casos omissos, considerando o acordo firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e a Ordem dos Arquitetos de Portugal, a OPT, no qual os itens 2 e 3 da CAU-2 e a linha F da CAU-4 determina o quê? CAU-3, Regime de Inscrição, Regras Gerais. A inscrição dos membros da O.A. no CAU e de inscritos no CAU na O.A. atenderá às seguintes posições. Aqui falta uma letra O. É, do CAU na O.A. É, no CAU. Do CAU na O.A. Do CAU, é. Aliás, exatamente, a preposição. Depois tem que ser corrigida, né? Dois, a inscrição pretendida no organismo de destino será recusada se se encontrar em vigor o cumprimento de penalidade disciplinar de suspensão com decisão transitada em julgado. Três, sem prejuízo da declaração de antecedentes disciplinares referida na linha F da CAU na seguinte, o organismo de origem ficará sempre obrigado a comunicar ao organismo de destino a existência de processo disciplinar em que seja arguído o arquiteto urbanista em causa, ficando a concessão da inscrição definitiva condicionada ao resultado favorável ao arquiteto urbanista na decisão definitiva do referido processo disciplinar. CAU na quarta. Regime de Inscrição Definitiva. Será admitida por ambas as partes a inscrição definitiva no CAU de membros da OAS e a inscrição definitiva na OAS de inscritos no CAU portugueses e brasileiros natos e naturalizados desde que seja entregue a documentação seguinte. F. Declaração negativa de antecedentes disciplinares emitida na origem pelo CAU ou pela OAS. considerando que a Comissão de Etodisciplina, a Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR e a Comissão de Ensino e Formação recebem constantemente solicitações de modelo de declaração negativa de antecedentes etodisciplinares por parte dos CAU-F, considerando que o registro dos arquitetos urbanistas no Brasil é de âmbito nacional e que a conduta etodisciplinar pode ser julgada em qualquer unidade federativa do território brasileiro, considerando que o CAU ainda não possui sistema integrado de banco de dados de profissionais que sofreram sanção metodisciplinar, impedindo, portanto, os CAU-F de emitirem declaração de antecedentes etodisciplinares de alcance nacional e que o máximo que um CAU-F pode informar é que o profissional não tem antecedentes éticos naquele Estado federativo, considerando o sigilo requerido durante a tramitação de um processo de infração etodisciplinar, assim como do sigilo requerido na aplicação da sanção de advertência reservada. Deliberou pela aprovação do modelo de declaração negativa de processos etodisciplinares apresentado pela Comissão de Etodisciplina SED-CAU-BR, conforme anexo. pela determinação de que as declarações negativas de antecedentes etodisciplinares deverão ser emitidas pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. SED-CAU-BR, conforme o modelo aprovado em anexo, com base nos relatórios atualizados que devem ser enviados pelos CAU-F em atendimento ao disposto na resolução número 66. Essa deliberação entra em vigor nesta data, com tantos votos favoráveis. Bom, enfim, assinado o presidente Arulio Pinheiro. Aqui o anexo. Podemos passar. Está no anexo já? Está. Então, aqui a proposta da Comissão de Declaração Negativa. Anexo. Declaração negativa de antecedentes etodisciplinares. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 27 e 28, inciso 2, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3º, incisos 1 e 5, e 9, incisos 1 e... 42. 42. 42, do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR, nº 133, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária nº 13, realizada nos dias 4 de dezembro de 2012, certifica que nada consta até a presente data no CAU-BR em nome do arquiteto e urbanista. Existe carteira nº de quanto a sanções etodisciplinares transitadas em julgado, de acordo com a resolução do Código de Etodisciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, de 6 de setembro de 2013, bem como a resolução nº 58, de 5 de outubro de 2013, na qual trata da aplicação das sanções relacionadas às infrações etodisciplinares. Então, essa é a proposta da comissão. A declaração seria com esse modelo. Eu só queria frisar uma coisa. Há um considerando aqui, o último considerando que nós colocamos, em relação à sanção de advertência reservada. A comissão discutiu bastante sobre esse problema, porque se uma advertência, se o grau de sanção é advertência reservada, ela não pode se tornar pública, porque, senão, o efeito dela se torna um efeito acima do que foi previsto, que seria a advertência pública. Então, nós entendemos na comissão que a advertência reservada é quase que um aconselhamento, um aconselhamento para que a pessoa não comenta. Se eu estiver omitindo alguma, esquecendo alguma coisa, a comissão pode complementar os membros da comissão. Mas, assim, a ideia de que essa advertência reservada não fosse considerada em relação a essa declaração. Ela não seria assim. Pelo fato de ter uma advertência reservada, quer dizer, isso não seria um desabono, digamos assim, que não estabelecesse a possibilidade de uma certidão desse tipo para o arquiteto requerente. Esse caso específico, entende? Não sei se a comissão tem algo a complementar, algum membro da comissão. Em discussão, não tivemos... Não tivemos destaques, então, abro ao plenário, se tiver alguma solicitação de informação, recomendação, já temos inscrito o colega Wellington, do Pará, e o colega Anderson. Só relacionado com a minha preocupação na questão dos processos, não estarem no SICAL, não estão ainda os conselhos estaduais ainda em sintonia na questão dos processos étnico-disciplinares. Tem casos lá no Amazonas que tem arquiteto, um arquiteto no Pará, foi fazer uma obra na Amazonas, e tem uns quatro, cinco processos lá no Amazonas. Eu não sei se essas informações realmente estão chegando aqui, mas é a importância de a gente ter esse sistema mais informatizado e para a gente dar as informações mais corretas possíveis para a certidão. Obrigado, Wellington. Então, o colega Anderson. A minha reflexão, colega Napoleão, é só com relação ao item 2 da deliberação, após o deliberou, que me parece que estabelece que essas declarações serão emitidas pela Comissão de Ética. Isso torna um assunto terminativo na ética. Talvez fosse mais apropriado que essas deliberações fossem necessariamente analisadas pela Comissão de Ética e emitidas pelo Conselho, como é um documento do Conselho para um terceiro, seria importante que esse documento fosse assinado pela presidência do Conselho, na medida em que a presidência é o delegado do Conselho para emitir os documentos do Conselho. Como as deliberações plenárias são assinadas pelo presidente, como as resoluções são assinadas pelos presidentes, e como esse é mais um documento externo, eu coloco a reflexão do colega, se, de repente, a gente não mudaria o texto, no sentido de que todas as deliberações deveriam ser analisadas pela Comissão de Ética, pela sede, feitas pela Comissão de Ética e emitidas pela presidência do Conselho, conforme o modelo aprovado em anexo, tal, tal, tal. Por ser um documento externo, só isso. Por ser um documento que ganhará o trâmite externo. E, se a gente for pelo nosso regimento, pela máxima, de que a palavra do Conselho, a palavra da Comissão não é a palavra do Conselho, de nenhuma Comissão, a palavra do Conselho é a palavra do plenário, e eu também acho que não há uma necessidade de burocratizar em trazer todas as certidões à aprovação do plenário, acho que a análise da Comissão de Ética já bastaria para essa informação, e seria uma informação de trâmite pura e simplesmente administrativo. Ou seja, obviamente que todo o apenado, todo o processo ético do Conselho está na casa, e qualquer, vamos dizer assim, qualquer setor do Conselho, administrativo do Conselho, teria condições de verificar se há ou não o apenamento, e se efetivamente o Conselho pode emitir essa certidão ou não. Mas eu acho muito mais seguro, como a Comissão está trazendo, que a Comissão de Ética avalie essas situações, até para poder dirimir, por exemplo, situações como essa de um apenamento de uma censura reservada, que eu concordo com o colega, mas que esse documento saísse, como é um documento de ganho externo, saísse um documento efetivamente do Conselho, para a gente não entrar em conflito com o que determina o regimento. É só essa a minha ponderação. Nós temos inscritas... Maria Elisa se inscreveu? Não. Então eu devolvo... Ah, sim, o colega Ricardo. Depois eu devolvo o colega Napoleão para Ricardo e Tostes. Então, por favor, Ricardo. Não, só uma questão de esclarecimento. Como ficam os casos em que os processos ainda estão em tramitação, que ainda não foram analisados pela Comissão? Eles teriam direito a já ter essa certidão? Você responde em bloco depois, não é, Napoleão? Anota, então, por gentileza. E após a fala do Tostes, eu devolvo para o relator, está bem? Colega Tostes. É só um esclarecimento também. O Elif colocou uma situação ali interessante, porque como hoje o CAO, ele é nacional, do profissional, ele pode atuar em vários estados, se a certidão será igual a quando você tira, por exemplo, certidão de quitação eleitoral, coisa desse tipo, e ela vai ter validade nacional. E, para isso, o sistema teria que estar efetivamente integrado, para saber se a pessoa já foi julgada, tramitada, enfim, a condição, porque isso é muito importante. No caso da região norte, existem muitos trabalhos de profissionais das regiões centro-oeste, sul, sudeste, e esse sistema integrado, ele será fundamental, então, para que isso aconteça, para que não venham a ocorrer situações extremamente adversas em trabalhos e venham a ocorrer denúncias ao CAO, principalmente em processos licitatórios. Era mais nesse aspecto que eu queria saber. Obrigado, Tócha. Devolvo, então, para o colega Napoleão. Acho que todas as contribuições são bastante pertinentes, e eu vou colocar aqui meu ponto de vista, mas, logicamente, que os membros da comissão estão aqui e podem também colocar a opinião sobre o assunto. Por parte, a certidão, ela só diz respeito a processos transitados em julgado. processos de andamento, não podemos estabelecer um juízo, porque o juízo não vai ser elaborado. Então, a princípio, qualquer pessoa que é denunciada é inocente até que se prove o contrário. E o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, de certa maneira, é o transitado em julgado. Em relação ao que colocou o colega conselheiro Anderson, eu acho também bastante pertinente poderíamos mudar a redação da seguinte maneira. A certidão seria formulada pela comissão e aprovada pelo plenário. Porque alguém tem que pegar as informações e formular. Como é um documento que é uma certidão, então, entendeu-se que a comissão tem essa informação. Por quê? Porque é uma resolução 66 aprovada em plenário nosso, que, independentemente da tecnologia informacional, todos os processos éticos existentes nos carros estaduais têm que ser encaminhados ao CAU-BR, o presidente Arônio encaminhou esse ofício aos presidentes, numa periodicidade de 60 dias. Então, nós teremos esse mapa que pode ser enviado a informação via CICAL, na atual situação. É o número do processo e onde é que está o processo e quem são os interessados. Isso é uma coisa que é uma informação pública, que não precisa ser sigilosa. Então, quer dizer, essa informação nós teremos hoje. Infelizmente, vale salientar que parte considerável dos conselhos não estão cumprindo a resolução. E até acho que na última reunião da comissão nós pusemos um ofício ao presidente, ou pensou-se em fazer isso, não me recordo, solicitando que houvesse um reforço aos presidentes estaduais, porque isso agora é fundamental, porque sem essa informação, como é que vai se emitir uma certidão de alcance nacional? Como disse o Hélio, às vezes o colega aqui está sendo denunciado em outro estado. É preciso de vir para nós e aí a gente pode distribuir a informação também. Então, independentemente do nosso modelo tramitar em sigilo todo o processo pelo CICAL, hoje já há condições dessa informação chegar até nós, da maneira que nós temos a estrutura. Então, isso resolveria o problema de termos, assim, atualização. Nós precisamos realmente desse mapa atualizado em tempo real do que está acontecendo. São muitos processos, calculo aí, pelo que eu vi, cerca de 200 processos que estão tramitando nos caos. Nós temos 14 processos em grau de recurso. A comissão se debruçou aí, os membros da comissão. Felizmente, o coordenador não arca com essa responsabilidade que ele distribui, mas os colegas foram distribuídos, estão aí, virando noites aí, e tal, e sabem o esforço que a comissão faz. Napoleão? Napoleão é uma parte? Napoleão é uma parte? Você falou que a comissão de ética analisava e enviava a plenária. Eu acho que, para desburocratizar, eu acho que a comissão de ética, como formulou o Anderson, ela dava o parecer dela e enviava a presidência, que desburocratizava, o presidente assinava e... É sobre isso que eu gostaria de ponderar, porque eu acho que o colega Luiz Afonso entendeu a minha posição, colega Napoleão. Veja bem, eu acho que a comissão de ética, basta a consulta da comissão de ética para tirar essa dúvida, até para que, como é um assunto muito caro a todos os nossos colegas, e a gente tem que tentar evitar ao máximo um problema de vício administrativo ou erro administrativo. Eu vou só fazer uma proposição, que eu acho que no texto eu me faço entender melhor. A minha intenção é o seguinte, pela determinação de que as análises quanto às declarações negativas de antecedentes éticos disciplinares deverão ser feitas pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sede CalBR, e emitidas pelo CalBR, conforme modelo aprovado em anexo com base nos relatórios atualizados do tal. Porque, sendo feitas essas ponderações, qual é o procedimento? A solicitação, ela entra administrativamente, porque o profissional, ele entra administrativamente no Caldo Estado, para fazer isso. Quando chega administrativamente no CalBR, já que a emissão tem que ser pelo CalBR, imediatamente vai à Comissão de Ética e Disciplina, o cidadão aqui está querendo uma certidão assim, vocês procuram nos arquivos, vêem isso aqui, emite o parecer dizendo que não há nada consta, este modelo é utilizado pelo CalBR, e aí, pela presidência, efetivamente, quem estiver na posição, emite a certidão para o cara e vira um processo administrativo. Mas, eu acho que não precisa via plenário, e acho que é mais seguro que a Comissão de Ética verifique nos arquivos os antecedentes éticos disciplinários no nome de cada um. Essa é a proposta que eu faço. Bom, com isso, nós matamos aqui dois inscritos, que é o colega Anderson e o colega Luiz Afonso, está contemplado já, Luiz Afonso. Então, temos a colega Cássia e, na sequência, a colega Gislaine. Você é primeiro. Presidente. Depois, o colega Renato. Cédia, a colega Gislaine, por favor. Eu acho que, com essa proposta que o Anderson fez, fica bem caracterizado que é um ato administrativo, para que a gente não conceda, de uma maneira aqui, em tempestiva, um caráter determinativo para uma deliberação ou um documento que saia do cal por intermédio de uma comissão. Então, eu tenho a impressão que, com a proposta do Anderson, a gente consegue cumprir essa ideia de ato administrativo e não de ato de comissão, necessariamente. Só isso. Obrigado. O colega Cássia ainda tem? Na sequência, o colega Renato. A preocupação dos colegas quanto aos processos do profissional em vários estados, eu lembro que isso foi muito debatido na comissão. Essa também é a nossa preocupação. E por isso que o Napoleão colocou, eu acho, inclusive, Napoleão, que foi alguma coisa para a presidência, eu não lembro, a Juliana pode ver aí, da gente pedindo ao presidente que fizesse essa gestão junto aos causos, o EPS, para que cumprissem a resolução, fizessem o dever de casa. Porque o que a gente tem percebido é que são muito, é muito pouco o que vem dos CAL UF com essas informações. E já começaram a chegar processos em grau de recurso na comissão já oriundos do próprio CAL. Porque a gente tinha muitos vindo ainda do antigo conselho, do CREA. Só que nós já estamos tendo, como aqui no CAL BR, processos já começados nos três anos de fundação do CAL. Então, eu percebo que isso vai ocorrer muito mais. Porque agora, como a gente é um conselho único, unidisciplinar, a pessoa, e talvez até o Código de Ética esteja até bem divulgado, viu, Napoleão? Porque eu sinto que as pessoas estão denunciando. Os contratantes estão denunciando aqueles profissionais que não cumprem o que foi contratado. E, para mim, isso é extremamente positivo com relação à profissão. Porque, de certa forma, isso dá uma equilibrada e a gente começa a ter uma melhor postura profissional perante a sociedade. Então, eu vejo isso como um avanço. Agora, para nós, da Comissão de Ética, como o Anderson mesmo falou e o Napoleão colocou, é difícil isso. Eu até brinco com o Napoleão, falei, eu queria ser coordenadora. Porque julgar um colega é complicado. Mas, se nos coube essa tarefa, assim, nós estamos fazendo. Mas é importantíssimo, e daí os conselheiros federais também chegarem aos CAUs UFs e solicitarem, pedirem ao presidente, que a gente tem, às vezes, muito contato, não só o presidente Haroldo, que eles encaminhem e que cumpram a resolução 66, como a gente quer que os profissionais cumpram as resoluções do CAU-BR. Então, se o próprio CAU não cumpre uma resolução aplicada a ele, imagine como que a gente vai pedir isso aos profissionais para que cumpram as resoluções por nós aqui votadas. É só isso. Obrigada. Obrigado, colega Cássia. Antes de prosseguir, eu queria registrar a presença do colega Jefferson Salazar, presidente da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanísticos, que eu, em nome do plenário, convido a sentar aqui à mesa, por favor. Peço que coloque uma cadeira a mais aqui, ao lado da Letícia, e convido o Jefferson para que esteja conosco. Bem-vindo, Jefferson. Pela ordem, o colega Renato, na sequência, o colega Fábio Galiza. Bom, eu acho que a proposta do Anderson é mais óbvia, porque a gente tem que tomar muito cuidado, nós estamos criando um mecanismo todo novo, tomar muito cuidado de não crescer na burocracia. Quanto mais simples e direto forem os procedimentos, nós estamos no caminho certo. Então, eu estou plenamente de acordo com isso, que foi proposto e reafirmado pelo Luiz Afonso. Eu só lembro o seguinte, transitado em julgado pode ser no nível do Estado, dos KUF, quando não há recurso para o CAU-BR, então, se matou a questão lá, ele já tem uma decisão transitada e julgada no nível estadual. Então, essa informação é que vai gerar a autorização para a Comissão de Ética de Brasília, Nacional, dar o referendo para o presidente assinar. Então, essa vinda da solicitação do CAU-UF tem que estar plenamente instruída com a posição do Estado do processo eventual lá. Então, é essa preocupação que eu tenho em relação a isso. Perfeito. Até porque, como todos sabem, qualquer pena só é aplicada depois de vencidos os prazos, de recurso e tudo. Então, se a pena está sendo aplicada é porque foi concluído, já transitou o que tinha que transitar. Como foi o caso recente agora em São Paulo, da responsável pelo projeto da obra que desabou há algum tempo, que ela já foi apenada no Estado, obviamente, porque já tinha sido transitada em julgado, já tinha concluído os prazos todos de coisas. Então, se não nos informa, eu aproveito que eu peguei a palavra aqui, me desculpe aqui, Fábio, deixa eu só fazer uma, já que alguns colegas tocaram no assunto do sistema, na última reunião do Conselho Superior, o colega Napoleão informou que passou a ser urgente, antes não tinha urgência, mas agora passou a ter urgência, então nós já temos em desenvolvimento, e acho que praticamente concluído, a tramitação eletrônica dos processos éticos. Já estava esboçado, mas naturalmente estavam entrando na frente os que tinham urgência. tendo urgência, entrou imediatamente, deve estar praticamente pronto, se a Mirna estiver aí, ela pode até nos informar depois. Ela não está? Como é que está a Mirna? A tramitação dos processos éticos já está em... Já está em condição de funcionamento? Não, só para saber, só para o plenário ficar. E estima em quanto tempo? Obrigado, Mirna. Já podia ter sido feito antes, porque não havia... A informação que se tinha era que não havia urgência, que poderia ser feita com calma, como estava procedendo, só que agora percebe-se que está se evolumando, então é importante que entre no sistema. e sobre a correspondência, Cássia, foi enviada, foi enviada, naturalmente, não era necessária, porque existe uma resolução, todos têm que ter conhecimento das normas que regem a profissão, mas foi feita para auxiliar os colegas presidentes dos caos estaduais para que se lembrem que há a resolução e que ela é necessária ser cumprida, não apenas pelo aspecto burocrático, mas para que não cometamos os erros no andamento dessas questões. Desculpe, Fábio, eu te agradeço pelo intervalo que você me deu aqui. O colega Fábio Galiza. Bom dia a todos. Com relação ainda ao colega Napoleão, quando você falou de advertência reservada, que ela não será dada, quer dizer, não haverá nenhuma restrição para que não se caracterize como uma advertência pública, mas em todos os órgãos, quando a gente pede uma certidão negativa, ela pode vir uma certidão positiva com efeito negativo. Isso não incrimina absolutamente ninguém e nem tampouco caracteriza o porquê da certidão ter vindo positiva com efeito negativo. Então, nesse sentido, eu acho que seria possível o caldo também pensar nesse sentido. uma certidão positiva com efeito negativo. Quer dizer, para advertência reservada. Porque, senão, o que é que acontece? É uma forma de esquecer até que essa pessoa cometeu uma infração. Entendeu? Nesse sentido, eu discordo da característica de simplesmente, pelo fato de ter recebido uma advertência reservada, não ter, não ter, ser concedido uma certidão negativa. Pode ser uma certidão positiva com efeito negativo. Esse é o meu pensamento. bem, como o colega Renato. Esse comentário interessante, eu acho que a gente tem uma preocupação muito forte em relação ao julgamento de colegas. É uma coisa que, na comissão de ética, é o que domina. Esse processo que me deram tem 600 páginas. não é pouco, somente. E você vai buscar a lógica daquele comportamento. Então, eu acho que essa preocupação da advertência reservada não tornar-se pública, eu mantenho a opinião pelo seguinte, no nosso código de ética tem lá uma figura que a gente vai começar a usar muito, são duas figuras, atenuantes e agravantes. Isso fica no registro profissional. Evidentemente, uma advertência reservada, se fica na ficha dele, nós temos esse comum. Agora, se houve outra vez, ela já passa a ser agravante. Aí ela tem um outro caráter. Então, eu não promoveria publicamente numa primeira manifestação. O procedimento habitual do profissional é que vai dizer se ele vai se enquadrar mais adiante num perfil tecnicamente condenável do ponto de vista ético. Então, eu ficaria com a proposta da forma que... Sr. Presidente. Colega Anderson, depois eu devolvo para o colega Napoleão se manifestar. Desculpa a minha ignorância. Napoleão, quando uma advertência é feita reservada, a advertência reservada, o processo termina com a manutenção de advertência reservada. Isto é um apenamento do colega? É o que o Renato acabou de falar. É um apenamento do colega. A gente só precisa ter o cuidado porque esse tipo de certidão tem o endereço certo. É por um acordo estabelecido com a ordem dos arquitetos portugueses e tal. Só para que a gente efetivamente diga... A gente cor o risco de dar uma certidão negativa para um profissional que foi apenado, que a informação é para um conselho que quer saber se ele foi apenado, ainda que reservadamente. Eu só fico com essa preocupação. Ou se nós estamos considerando a advertência reservada não uma pena que justifique esta informação. É só um esclarecimento. Eu tenho... Eu acho também. Não vejo problema. Se for uma pena do tipo é um sinal amarelo para você, isso não é penamento ou algo do tipo, porque nós já estamos, inclusive, diante de uma necessidade clara e objetiva que é esse acordo de informar um terceiro se ele foi ou não foi apenado. É isso que o terceiro quer saber. Daqui a pouco outros órgãos também estão querendo saber. A justiça quer saber. E aí, por ser reservada a justiça não vai saber, por ser reservada o outro órgão que está nos pedindo fruto de um acordo interno não vai saber, então, é uma discussão que eu gostaria de ser melhor esclarecido. Então, o que a gente decidir fica resolvido. Então, a pergunta é a seguinte, você acha que uma advertência reservada, ela é reservada porque ela não tem nenhum tipo de grau de consequência maior no exercício da profissão, ela é mais uma conduta. Então, você acha que isso é suficiente para passar para o exterior e dizer esse profissional foi apenado? Eu acho que é... Não é por aí. Agora, é um sinal amarelo para o profissional que nós temos no nosso registro essa informação. Se ele reincide nesse comportamento, ele passa a ser obrigatoriamente punido de outra maneira. Então, eu não abriria isso para o exterior, não. Fica no nosso campo de decisão esse nível. Passa a ser um agravante. Seria agravante, na segunda é agravante. Por enquanto... É só essa aqui. Pela ordem aqui, pessoal, o colega Lana... O colega Lana está inscrita aqui. Por favor, Lana. Bom, a primeira questão é que a advertência reservada, ela é uma primeira advertência num caso realmente de falta ética, mas num caso não tão grave. Casos muito graves, mesmo que seja a primeira, é o primeiro processo julgado, nem sempre é advertência reservada. Ele já pode ir com penalidades bem mais severas. E mesmo o profissional que está com uma advertência reservada, se ele tem, num período de curto prazo de tempo, reincidência, vamos dizer, em faltas éticas que não são tão graves, mas que ele está reincidindo, dele não vai ter mais só advertência reservada. Então, advertência reservada é um primeiro processo, às vezes é um deslize, às vezes é uma falta de informação. Então, isso, inclusive, a lei permite. Você não pode simplesmente chegar e julgar uma pessoa num primeiro momento e condená-la e colocar a público essa condenação. Isso é muito grave. e toda, a gente tem que lembrar mais uma questão que é uma questão jurídica, que todo documento emitido tem prazo de validade. Então, se o cidadão está com uma advertência reservada e o conselho emite um documento dizendo que até o presente momento ele não tem nada que o desabone, isso não quer dizer que esse documento vai valer para o resto da vida. Até juridicamente esse documento tem prazo de validade. E se, neste meio tempo, ele precisa novamente dessa documentação e ele tem um novo processo ou qualquer outra coisa, o documento vai sair de outra forma. Está certo? Mas, senão, a gente está acabando com o papel da advertência reservada, gente. A pessoa tem uma advertência reservada, ou seja, ela tem um sinal de que ela tem que cuidar mais da ética profissional. E aí, isso vem a público. Então, para que a gente está fazendo advertência reservada? Não precisa. Posso incluir uma perguntinha só aqui, vamos ver, depois eu devolvo aqui para o Anderson aqui, para que vocês analisem. Uma pergunta de o Renato, em cima do que o Renato falou e alguns colegas, duas coisas. perguntas, primeiro, se a advertência reservada, ela fica como um agravante para um mesmo problema futuro, vamos dizer, se ele reincidir no outro país que não tem conhecimento da advertência reservada, vai ser, para o outro país, se não está informado, vai ser original. E, segundo, isso é um trâmite entre conselhos, para registro profissional, não é a publicização. Será que deveríamos considerar que, vamos dizer, que nós estamos contrariando a sanção ao comunicar a outro conselho? Então, da discussão, foram duas dúvidas que me ficaram. Se ele reincidir no outro país e se se considera publicidade informar a um congênere de outro país. Peço que reflitam sobre isso, para informar também, devolvam. Passa aqui para o Anderson, na sequência, fechamos o assunto. Essa situação que o Colar Garodo coloca, de fato, a gente precisa avaliar. Veja, eu estou aproveitando o momento para a discussão para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho com relação a essa situação. Quando eu perguntei ao Napoleão, assim, é pena a advertência reservada, ele está penado, é uma sanção. É uma sanção. Pode sim. Já, já. Só para eu tentar entrar aqui. Sabe por que eu... Nós não estamos falando aqui de pena. Pena é quando se comete crime jurídico. Estamos falando de infração disciplinar. E aí, cabe sanção. Então, vamos ter que ter cuidado, porque o que está se fazendo na declaração negativa é de antecedentes. Então, essa é a questão. Na declaração de antecedentes. a advertência reservada, ela confirma a infração ética, certo? Confirma a infração ética. É. Não é isso? Primeira situação que eu preciso nivelar a informação aqui. A minha preocupação com relação a isso, até da nossa decisão, sabe, colega Renato, de achar, de entendermos, podemos, de fato, entender que a advertência reservada não significa uma advertência que mereça não dar uma certidão negativa dos atos ético-disciplinares para um colega, por exemplo. Nós podemos ter essa informação. Mas nós mesmos já cobramos isso do nosso próprio sistema. No regimento eleitoral, por exemplo, o colega que tem uma advertência, que tem uma sanção ético-disciplinar, não pode ser eleito. Mas, você tira o som aqui. Transitado e julgado. Ou seja, ela serve para nós mesmos para cometer uma sanção a um colega. Então, das duas, uma, se nós acreditamos que é isso, nós precisamos informar a Portugal que é assim e que terá certidão negativa o colega que for apenado, que, desculpa, Napoleão, a ignorância, mas que tiver uma sanção reservada. Talvez, pois é, talvez isso, talvez isso resolva até a questão colocada pelo presidente, ou seja, beleza. Então, por vocês, ele pode vir aqui, exercer a profissão, e eu fico sabendo, porque, se caso ele também faça alguma ação ética-disciplinar aqui, ele já não é, eu posso travar do lado de cá, enfim, é só essa preocupação. A sanção reservada para nós, já, em momentos anteriores, já nos serve para barrar esse profissional para uma atividade do Conselho, como ser eleito, por exemplo, e não servirá para o externo? É essa a pergunta que eu coloco. Eu acho que a preocupação levantada pelo Aroudo, e está sendo refletida nesses comentários, tem o seguinte, a certidão que se dá não é uma certidão para o futuro, é uma certidão do passado. Então, você não vai dar para Portugal uma garantia de comportamento para aquele camarada, ele vai tomar seus destinos, ele vai cometer erros, ele vai ter novas situações de vida, ele vai ter... Não é isso que importa. O que importa é que, até aquele momento, ele estava liberado. Então, eu acho que é isso. Então, a gente não tem que estar preocupado em fazer uma restrição pré-julgando que ele... Então, nesse sentido, eu continuo achando que a figura da advertência reservada, ela é melindrosa, ela é psicologicamente complicada. Como é que você, num colegiado, faz isso? Porque, para nós que examinamos aquele, o nosso código de ética, você tem que a advertência reservada, ela não tem um padrão claro de colocação. é muito subjetivo. Então, por ser muito subjetivo, eu acho que a gente não tem como passar para um campo exterior essa dúvida, esse comportamento, ele vai ter que responder na sua prática profissional. Agora, nós não podemos ignorar que ele deu uma escorregada. Isso será cobrado quando ele der uma outra escorregada, isso vai virar um caso de reincidência. Aí é outro caso. Então, é essa delicadeza de momento que eu acho que a gente tem que ter sabedoria para aplicar. Pela ordem, nós temos inscritos aqui o colega Tibiri Sá, o colega Laís, o colega Wellington. Tibiri Sá, por favor. Colegas, eu queria até pedir desculpas, eu estava escutando para ver se realmente eu não estava mal informado ou não estava compreendendo bem, mas eu peço desculpas pela minha incompreensão, talvez. Mas, a pergunta, uma, esta certidão é endereçada só a esse acordo com Portugal? Não. Não, é geral. É geral. Agora, com respeito ao tema, eu tinha pedido uma parte ao Renato Nunes, por exemplo, a advertência reservada, ela é, isso é, pergunta, me parece que ela é realmente uma sanção ao colega, não é isso? Então, me parece que essa sanção, ela não é sigilosa, ou seja, o fato de ele ter sido, ter recebido uma advertência reservada, deve ser pública, talvez, então, o tema, o assunto que gerou essa advertência, porque, senão, não deveria nem merecer essa advertência reservada, seria um aconselhamento público quando ele é declarado inocente, qual seria o efeito dessa advertência reservada em termos práticos? Então, e, por último, eu quero trazer uma preocupação com o tema que nós temos obrigação de proteger a imagem do conjunto dos colegas, e isso com relação à ética tem me preocupado bastante, aqui foi citado o caso da colega de São Paulo, que flagrantemente, publicamente, assinou uma planta por valores irrisórios, com o objetivo de acobertar o exercício legal da profissão de arquiteto. Ela declarou publicamente que nunca foi ao terreno, está registrado na imprensa, na televisão, e ela teve toda a possibilidade de defesa, teve um processo que tramitou durante um ano. O que eu acho que acontece com uma situação desse tipo? O público, a sociedade em geral, ela fica com essa impressão da punidade, da impunidade. Tem um outro caso, de um caso de um cliente de um colega nosso, uma colega, no caso, em que a colega fez, tinha um contrato de projeto e execução da obra. Quando o cliente dela mudou-se para casa, o filho morreu em função do desabamento de uma passarela que ela tinha feito no projeto e responsável pela execução. Seis ou oito meses após esse fato, nós informamos oficialmente ao pai dessa criança que o conselho estava aguardando a finalização da prerícia para poder informar a comissão que ia analisar. Eu acho que, realmente, eu me coloquei na posição do pai e do público que possa tomar conhecimento de uma posição dessa, é uma coisa extremamente negativa. Pessoal, uma questão de ordem, porque, se esse é um processo que está tramitando no tal, ele não pode ser exposto aqui no plenário, porque o plenário é a instância de recurso de julgamento, então, ele não pode ter informações prévias, porque, senão, ele estabelece um pré-julgamento que prejudica o processo. O que eu estou falando são assuntos, não está em investigação, não está nada, isso é um assunto público. Isso o pai da criança foi pedir uma informação e recebeu essa informação. Essa informação é pública, não é sigilosa. E, veja, e se nós formos considerar isso... Eu falei isso. Pode dizer. O que eu falei é o seguinte, é que, se existe um processo ético tramitando na primeira instância, ele não pode ser trazido aqui, na segunda instância, antes de ele tramitar lá e, veja, sob pena de invalidar todo o processo. Entendeu? Não existe esse processo, eu não estou fazendo nada que possa invalidar isso, se é que eu entendi a sua observação. Eu estou citando um caso público e estou colocando para este plenário uma meditação para que a gente possa equacionar esse problema. Nós tivemos um ano de tramitação no caso de São Paulo e a condenação foi realmente leve em função dos fatos relatados. Isso é público. Isso é público. Veja, isso é um juízo de valor seu. Não. Você não pode induzir o plenário. Eu não estou julgando, colega Napoleão. Eu estou trazendo para o plenário, eu não terminei, eu não terminei. Eu estou trazendo para o plenário a necessidade de uma meditação para que o Conselho possa dispor de instrumentos mais rápidos de satisfação a um anseio público. Nós precisamos dar essa resposta rápida sob pena de sermos vistos como coniventes com uma série de comportamentos. tão... Posso? Pode, pode. Vai devolver, naturalmente, o relator pode intervir em qualquer momento, respeitadas as inscrições, naturalmente, respeitada a conclusão do tempo. Eu quero pedir aqui a... vamos dizer... a gentileza dos colegas que estão discutindo para o seguinte, o que está na pauta desse bloco de discussão é a questão da sanção reservada. O colega Tibiriçá traz um outro problema que é a questão da agilidade. Nós temos uma resolução que trata dos prazos. Nós temos a resolução que trata dos prazos. Se for o caso de fazer uma verificação, uma reavaliação, Tibiriçá, por força do que chega à ouvidoria, é absolutamente natural que a ouvidoria traga à comissão uma solicitação de verificação, de reserva. Primeiro, se estão sendo cumpridos os prazos. Segundo, se esses prazos são razoáveis. E a comissão, naturalmente, discute, se for o caso, traz ao plenário para uma nova discussão. Então, acho que está registrado a preocupação. Peço, por favor, Tibiriçá. eu quero deixar claro que eu não estou fazendo uma crítica. Não, não, eu acho que eu estou traduzindo aqui, estou tentando traduzir o que de muito importante você trouxe, que certamente, no espaço que a ouvidoria tem na reunião da comissão também de ética, pode ser aprofundado, não é, Napoleão? Então, eu só estou querendo retornar à ordem do trabalho aqui para a discussão do assunto que está impedindo a conclusão da avaliação dessa resolução, que a dúvida é sobre a questão da advertência reservada, que é só a isso que está se referindo. Eu pergunto ao colega Napoleão, há necessidade ainda de alguma informação complementar? Certo, que nós temos ainda inscritos aqui a colega Laís, o colega Wellington e o colega Jefferson. E o Luiz Afonso tinha se inscrito, ainda é necessário também? É, Luiz Afonso e Tostes. Você quer interferir agora? À vontade. Por favor, então eu passo a palavra ao Napoleão, na sequência eu retorno aqui à ordem dos inscritos. Porque, de certa forma, os membros da comissão já estão percebendo que esse debate que está se formando aqui é mais ou menos parecido com o que aconteceu na comissão. Quer dizer, esse assunto realmente é um assunto que vai contagiando as pessoas, parece, porque tem um caráter da punição, da culpa, sentimento de culpa, então as pessoas transferem para um sujeito imaginário, como se fosse um saco de pancada. Ele tem que sofrer, tem que ser sancionado, enfim. A gente tem que ter cuidado com isso. está entendendo? Esse debate, salvo engano, ele se estendeu por dois dias na comissão e ampliado com coordenadores de comissão que vieram colaborar na discussão, espontaneamente. Sempre aberta a comissão, o pessoal vem. E esse assunto realmente foi assim, uma discussão que avançou, inclusive, também com acesso, com apoio do doutor Eduardo, na assessoria jurídica, a doutora Giovanna chegou a participar, salvo engano também, em determinado período, assim, porque realmente é um assunto muito delicado. Uma declaração negativa de antecedentes éticos, ela é o que diz o título, é uma declaração negativa de antecedentes, quer dizer, antecedentes, quer dizer, o caráter, digamos assim, comportamental ético desse indivíduo. Bom, então, essa questão, quando nós tratamos dessa questão da advertência reservada, isso foi anterior até essa discussão dessa proposta de resolução, porque, assim, como se faz a advertência reservada, qual o caráter dela, o que ela deve ser, e qual o sentido de tudo isso. Então, nós entendemos, na comissão, só para esclarecer, que o sentido da advertência reservada é um sentido educativo, é um sentido de estabelecer um acordo de retificação de conduta, um ajustamento de conduta, mas considerando a gravidade que a infração, a pequena gravidade que essa infração estabelece. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, existe no nosso Código de Ética um artigo que fala, uma regra que fala, o arquiteto deve fazer um contrato por escrito do seu serviço. e aí, o que a resolução de sanções diz? Se esse arquiteto não faz o contrato por escrito, ele está passivo de receber uma advertência reservada. Então, é nesse tipo de natureza de infração que permessa essa leve sanção que é a advertência reservada. Agora, por quê? Porque considera-se que a publicização da advertência, que seria advertência pública, aí já tem um caráter, eu pessoalmente digo uma coisa, eu não quero morder a minha língua, mas no dia que eu receber uma advertência pública, eu entrego o meu registro, eu trabalho mais. Espero que eu não chegue a esse ponto. Porque uma advertência pública, digamos assim, do ponto de vista moral, ela se torna uma coisa que atinge o sujeito. Então, a advertência reservada, ela foi pensada na lei quando nós entendemos o que diz a lei e na nossa resolução, no sentido de estabelecer assim, um melhoramento, digamos, um melhoramento do nível de relacionamento profissional, de qualidade ética da profissão. Mas, digamos assim, num certo patamar em que a gravidade da ação não se torna uma coisa de uma necessária execração pública. E não é um prejuízo para a sociedade. Quer dizer, ela não se associa a uma possibilidade de, em paralelo, aquela ação se torne considerada um crime, junto ao Código Penal, Código Civil, Código Penal. Então, assim, é nesse sentido que a gente considera. Agora, por quê? Porque essa declaração aqui negativa, ela atende a uma demanda imediata, que é esse acordo com Portugal, mas ela, por exemplo, foi requerida por alguns arquitetos de alguns estados para prestar concurso público, para entrar no serviço público. Então, isso está sendo pedido. Quer dizer, é evidente que num processo judicial em paralelo a um processo ético, às vezes, um juiz, ele vai ser influenciado por uma deliberação, um documento desse tipo. Então, são coisas assim que a gente tem que ter cuidado, não é? Porque, assim, eu sei que nós temos que dar uma resposta à opinião pública, mas, antes disso, nós temos que defender o que é o certo, o que é o justo, o que nós consideramos em termos de lealdade profissional para o exercício de interesse da sociedade. Mesmo que a sociedade não nos compreenda, às vezes, mesmo que, às vezes, a compreensão, você já deveria colocar uma pena de morte e botar no paredão, mas nós temos a responsabilidade sobre, e aí, Renato Nunes, com a sua vasta experiência, sabe, é preciso a gente ter um certo equilíbrio, porque a gente, às vezes, tende, digamos assim, a tomar decisões nesse campo que são muito emocionais. Pois não. Nós, arquitetos, não temos história de código de ética. Nós trabalhamos, anos a fio, dentro de um conselho multiprofissional, onde as questões éticas que nos interessavam eram submetidas a um emaranhado de interpretações, e nós nunca conseguimos pôr na rua refletidamente essa minúcia de entendimento. Então, eu acho justo que essas dúvidas apareçam, mas vamos tentar manter uma serenidade, porque a expressão, a advertência reservada, não é uma conjectura, está no código. É uma palavra, é uma afirmação do nosso código. Nós temos que dar é a dimensão punitiva disso. É isso que nós estamos discutindo. Vamos retornar, então, aqui à ordem. Eu quero, eu estava relendo aqui o texto que nós, que foi feito a leitura antes, eu quero lembrar ao plenário que a única, vamos dizer, a sanção que impede o registro lá ou cá é a de suspensão. Só se o arquiteto tiver recebido uma sanção de suspensão que terá ou acima disso, naturalmente, acima disso já é a cassação, que terá o registro cassado. Então, a sanção seja como é que se é o pito, pito, como é que fala? A advertência, seja pública ou privada, não impede o registro, apenas para trazer a discussão para o que está, para o que tem mérito aqui. O colega Laís, na sequência, o colega Wellington. Eu quero ser bem breve, acho que até o adiantado da hora pede que assim seja, mas eu acho que a gente tem que deixar bem clara essa questão da advertência reservada, realmente me preocupa, porque o termo reservada quer dizer que é uma coisa não publicizável, então, você dizer que o profissional recebeu uma advertência reservada e vai ser impedido de qualquer exercício profissional dele, é uma questão realmente que eu acho extremamente grave. A gente não deve voltar à discussão do código de ética, que isso foi uma etapa muito já vencida e que demorou várias e várias sessões para se chegar a um resultado, mas eu só acho que a gente tem que ver a medida disso, a graduação disso e criar qualquer dificuldade a um profissional por, ao ter apenas uma advertência reservada, que o termo é bem claro, eu acho que não cabe nesse caso da expedição dessa certidão. O que é importante, eu acho também, é ver, justamente, existem essas graduações para isso. Esse é como, tipo assim, no nosso código penal do país, quando é um réu primário, ele não é penalizado de uma forma grave, ele tem uma pequena sanção que vai justamente dar a graduação para ele vir a ser penalizado. Isso não quer dizer que a gente não está respondendo à sociedade, não, a sociedade cobra a nossa atuação enquanto conselho, que antes de ser um colégio de arquitetos apenas de pares, é uma coisa que tem o interesse da sociedade com um objetivo maior e nela, eu acho que a gente está respondendo ao fazer esse tipo de graduação. É só isso. Obrigado, Laís. Colega Wellington, na sequência, o colega Jefferson. É só uma pergunta, não sei se eu vi, se tem a validade na certidão. que eu acho que seria importante, seis meses ou um ano. É só a questão da validade da certidão. Obrigado, Wellington. Colega Jefferson, na sequência, o colega Luiz Afonso. Bom dia, colegas conselheiros e conselheiras. Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade de manifestação também. Eu acho que o Napoleão foi muito feliz na explanação. De fato, uma sanção reservada, ela tem um caráter orientativo. E o nosso conselho, ele está, está na nossa lei, que uma das obrigações do CAL é exatamente orientar antes de punir. Então, uma sanção reservada, ela tem esse caráter de chamar o profissional à razão e mostrar que ele está no descaminho daquilo que a categoria profissional e a sociedade espera dele. E ele tem a oportunidade de corrigir o seu rumo. Obviamente que, numa relação entre conselhos profissionais, há aí o caráter da troca de informações, que é uma coisa natural. Mas isso não quer dizer também que o profissional já tenha que ir, por exemplo, para Portugal para fazer o registro no conselho em Portugal com uma certidão dizendo, olha, o camarada é perigoso, ele já escorregou, pisou na casca de banana aqui. Não é isso, gente. Eu acho que a certidão tem que ser uma certidão tranquila que permita ele ter o registro profissional e exercer a profissão. Entretanto, o que tem que estar previsto em algum momento ou num acordo internacional ou em qualquer outro documento que permita a consulta entre conselhos no caso de uma infração deste profissional em Portugal. e aí o conselho a ordem dos arquitetos em Portugal abrindo o processo ético profissional contra este profissional consulta o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil se ele tem algum tipo de infração mesmo que leve. Porque se aqui essa infração leve ela é um instrumento de agravamento da sanção em uma outra situação de infração ética também lá deve ser da mesma forma e vice-versa também um profissional de Portugal em exercício da profissão no Brasil no caso de um processo ético disciplinar o CAL também consulta o Conselho de Arquitetos a Ordem dos Arquitetos de Portugal sobre a conduta ética profissional daquele cidadão. Eu acho que dentro dessa linha consegue resolver inclusive a dúvida que o presidente Haroldo levantou como é que fica essa situação da infração ética profissional do arquiteto português no Brasil ou do arquiteto brasileiro em Portugal. Eu acho que nesse caminho é uma sugestão obviamente que os conselheiros terão a sabedoria de decidir qual será o melhor caminho ao tomar. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Colega Luiz Afonso, na fala do Luiz Afonso vamos encerrar as inscrições e na sequência o colega Tostes. Já falou. Presidente, como a colega Lais falou, o nome já está dizendo, é uma advertência reservada, é o presidente do CAL que vai chamar o colega lá e conversar com ele, dar um pito como se diz. E a celeridade que o pessoal, os colegas pedem a celeridade nos processos de ética, bem que a gente queria, só que a gente tem que ver que nós trabalhamos com várias leis e às vezes os prazos não podem se conflitar como a lei de processo administrativo de autarquia federais que tem que ser compatível com os prazos do nosso Código de Ética. era só uma informação que eu queria dar. Obrigado. Então, não houve mais inscrições, então, na fala do Tostes, devolvemos ao relator e veremos se temos acordo para concluir a discussão. Por favor, Tostes. Bom, lendo aqui a proposta da Comissão de Ética, eu até entendi que a discussão foi por outro lado, porque a proposta final é uma declaração negativa de antecedentes disciplinares e, se tratando de um conselho onde ele preza pelo exercício legal da profissão, então, você vai emitir uma declaração se ele tem ou não algum tipo de comprometimento e que pese todos os quesitos que os colegas já falaram, enquanto não tiver transitado, julgado, o sujeito é inocente perante o seu conselho. Então, a declaração, penso eu, ela se limita a dizer o seguinte, se ele tem ou não os antecedentes no conselho de algum tipo de problema. Eu queria ressaltar uma coisa importante, desde que foi aprovado o Código de Ética, nós precisamos criar estratégias para poder se entender com muito mais profundidade o que significa o Código de Ética e lembrar que as instituições de ensino estão longe de se discutir os princípios que envolvem a questão da ética no exercício da profissão. E é muito comum isso. Eu dou uma disciplina na Universidade de Projeto Urbano e um conjunto de alunos tinha copiado um trabalho do semestre anterior e eu, na realidade, fiz uma coisa dessa, uma questão reservada. Se eles que estão no último ano criam uma estratégia desse tipo para burlar a regra e tudo mais, o que essa pessoa ou esse conjunto de pessoas irão fazer profissionalmente no exercício legal da profissão. Então, isso é muito grave. Então, nós estamos ainda aprendendo a lidar com uma outra questão que é o valor ético num país onde se jogou a ética no lixo com todos esses princípios que nós estamos vendo diariamente. Viu, Napoleão? Então, assim, eu entendo que toda discussão é importante, porém, o efeito final do que está sendo proposto é o seguinte, olha, declaração negativa de antecedentes éticos disciplinares perante o Conselho. Eu tenho um episódio no estado da Amapá que um presidente desavisado do CREA há alguns anos passados deram uma certidão com uma ressalva, era uma ressalva. E esse colega entrou na justiça alegando danos morais contra o CREA e ganhou. o CREA foi obrigado a pagar 20 salários mínimos a esse profissional por danos morais, porque estava transitando uma ação contra ele, mas não havia sido concluída. Então, ele era inocente. E o juiz entendeu que, por esse motivo, ele era inocente e o Conselho não poderia ser responsabilizado por esse fator. É só para ilustrar um pouco tudo isso que foi discutido aqui no que se trata ao objeto final do que está sendo proposto. Obrigado, Tostes. Eu devolvo, com relação a isso, acho que está bem claro, acho que está pacificado, acho que não tem problema. Devolvo ao colega Napoleão. Napoleão, se você me permite, eu queria fazer uma correçãozinha no entendimento do colega aqui, que eu julgo importante. a certidão, ela não diz se ele tem ou se ele não tem. A certidão só diz que ele não tem. A certidão não diz que ele tem ou ele não tem. A certidão diz que ele não tem. Se ele tiver, essa informação é dada ao próprio por indeferimento. Bom, então vamos reabrir aqui, naturalmente, para que haja a isonomia. Nós tínhamos encerrado inscrições. a colega Gislaine também tem uma contribuição a dar. naturalmente, se qualquer outro conselheiro quiser fazer algum comentário adicional, vamos retomar a discussão. Colega Gislaine. Me parece que o que está sendo discutido aqui, basicamente, é que não é o que tem ou não tem, exatamente como disse o Anderson, porque não é isso que está dizendo a certidão. Porque, na medida em que, tendo uma advertência reservada, ele recebe a certidão negativa, então, na verdade, ele tem lá uma infração, o que está acontecendo aqui, é que nós estamos simplesmente, pelo entendimento, eu acho, da comissão, e talvez de alguns colegas aqui do plenário, e minha também, é que a advertência reservada, ela tem um caráter educativo, logo, está se considerando, de acordo com o espírito da lei, de acordo com tudo que se discutiu na criação da lei do CAU até hoje, que esse tipo de infração não faria uma pessoa ser impedida de participar de um concurso público ou mesmo de atuar em outro país. E eu iria mais longe. Um profissional que tem advertência reservada, nós, qualquer um de nós aqui, em momento algum, nós vamos ter impedidos de atuar na nossa profissão no Brasil. Então, como é que nós vamos usar esse artifício e impedir que o colega, nessa condição, deixe de entrar em um concurso público ou, eventualmente, participa? No Brasil, sim. Sim, sim. Mas, aí, aqui, a nossa comissão colocou apenas como não impedimento para esse documento aqui, advertência reservada. A pública, o nosso conselho, através dessa comissão e através desse documento, está dizendo que a pública impede, sim, dele atuar em outro país. Isso é o que nós estamos dizendo para a sociedade. Até esse momento, é isso que nós estamos dizendo para a sociedade. A reservada não impede, mas a pública, sim. Não temos mais inscritos. Peço que o colega Napoleão, relator da matéria, se manifeste após o que foi discutido aqui. Eu queria só concordar com as contribuições. Contribuição, eu diria, depois que o colega Anderson formulasse por escrito a alteração daquele inciso 2, não é? Já está lá. Está feita. Está ótimo, não é? Bom, eu acho que muita coisa ficou esclarecida. Eu queria só colocar algumas questões. Bom, há duas abordagens sobre essa questão. Uma diz respeito a esse acordo objetivo com a Ordem de Executores de Portugal. O presidente Aroldo já esclareceu que, para a ordem lá, a exigência da ordem é que ele não tenha suspensão, ou seja, transitagem julgada. A advertência pública é uma sanção que vai ser colocada no que aconteceu de fato na certidão, mas para eles lá não vai levar muito em conta isso. Bom, mas de qualquer maneira, essa certidão vale para quem pedir. Pode ser uma empresa, contratante de um serviço, pode ser um órgão público, quem quer que seja. Então, nesse sentido, é que houve essa ressalva da comissão em relação ao caráter da sanção denominada advertência reservada, que já foi debatida aqui suficientemente, está muito claro o que é que se pensa a respeito disso, como é que as pessoas pensam isso. Bom, o que mais? Ah, sim, em relação à questão da formação, quer dizer, esse caráter importante que o Conselho deve promover e empreender também, esse caráter mais educativo do que punitivo. Quer dizer, a fiscalização, quando ela promove a contratação desses serviços, é também uma fiscalização, ao invés de sair na periferia multando a autoconstrução, como a gente sabe, a tradição do pretérito Conselho, como dizia Miguel Pereira. Eu acho que esse caráter educativo também do exercício profissional existe e também na ética. E, nesse sentido, eu vejo avanços também, Tostes, eu queria só retificar o que você afirmou, queria colocar um pouco de contestação, em iniciativas de diversos cursos de arquitetura que estão implantando a cadeira de ética e cidadania. Eu mesmo fui convidado para dar essa disciplina, estou com duas turmas lá, e o colega Marcos Lima, que coordena a Comissão de Ética do Estado, com mais duas turmas, na Universidade de Fortaleza, e sei também, na Universidade Federal da Universidade do Norte, é o colega Fernando Costa, que está ministrando a disciplina também, e tem tido avanço, porque eu coloquei a coisa de maneira, assim, interessante, porque eu peguei alguns casos, fiz um resumo de processos reais, evidentemente, ele dá nome aos bois, logicamente, e os meninos estão fazendo, as meninas, o julgamento, eles estão pegando o código de ética, comparando, analisando o caso, e chegando a conclusões. Ou seja, a partir dessa experiência prática, que eles veem, isso aqui acontece, isso pode acontecer, e, nesse caso, acontece isso, isso e aquilo. Então, é interessante tratarmos essa discussão do ponto de vista objetivo, não assim, naquela linguagem mais filosófica, mas no sentido que são fatos concretos. Então, isso tem sido uma experiência interessante, mesmo porque eu não tenho que falar muito, porque as equipes têm que se reunir e discutir, e eu fico só supervisionando. Então, reduz a minha carga de trabalho. Não, não é. É esperteza. E, Napoleão, eu tinha perguntado sobre a... Experiência. Vamos lá. Eu tinha perguntado sobre a questão da validade. Está escrito, a validade de certidão será por seis meses, por um ano. Então, o que é que ela diz aqui? Ela não é uma validade pro-tempore, ela é uma validade até a data em que ela foi emitida. Se, por acaso, alguém exigir uma outra certidão, ela será averiguada tudo o que aconteceu no intervalo. Então, até a presente data, é assim que ela funciona. Está certo? Pronto, acho que o futuro ninguém sabe, não é? É, o futuro até aquela data não é o que? Bem, eu... se solicitado numa circunstância, como você coloca, de um processo futuro, não é? Quer dizer, essa informação será repassada, considerando, assim, a informação de que ela é sigilosa, mas será repassada, sim. Aliás, ela será utilizada também em casos de outras denúncias, como foi colocado pelo colega Renato, não é? Pela comissão de ética como atenuante ou agravante. em determinadas situações. Isso aí vai ser. Como agravante. É, agravante, no caso, não é? É, certo. Ela fica... Vamos lá. Colegas, eu pergunto, estamos informados, os colegas estão informados, podemos entrar em regime de votação? Podemos? Podemos? Então, vamos lá. Presidente, só uma questão. Colega Fábio. O que nós estamos, o que nós vamos votar é se devemos conceder a certidão, não é isso? Exato. Essa discussão toda nossa aí é uma discussão muito... de pormenores do que, sim, a certidão. Eu estou dizendo isso já porque meu voto vai ser positivo, embora eu discorde dessa questão, entendeu? Que não é o fruto realmente da nossa votação. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Fábio. Fica o registro na nossa ata. O que iremos votar em seguida é o que está ali na tela, com as correções já incluídas e acolhidas pela comissão, e o texto que está no... o texto, o anexo 1, que está no material de trabalho dos colegas conselheiros. Então, eu repito, a pergunta, se os colegas estão informados, estão tranquilos para votar, para deliberar? Sim. Se todos estamos, então, eu passo a chamada nominal. Em regime de votação, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Ausente? Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Sim. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes, cumprimentamos aqui a Comissão de Ética e Disciplina pelo trabalho e os colegas do plenário pelas contribuições, o colega Napoleão pelo relato. e eu passo a palavra para o Napoleão para considerações finais, se houver. Não, não há. Obrigado, então, colega Napoleão. Estamos liberados, então, para o almoço. São 13 horas e 5 minutos. Podemos retornar às 14h45? Pode. 14h45, então, está bem? Vou fazer minha mão. Obrigado a todos e até já. Obrigado. Eu tenho que fazer minha mão. A gente tá aqui. 14h45 eu consigo, né, Geraldinho? Obrigado. Acho que ele dá. Chego lá no hotel. Transcrição e Legendas Pedro Negri